Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais abençoada do que a nossa. É, hoje bem abençoada. Mas eu espero que ele abençoe a nossa vida e fiquemos mais abençoados a partir de hoje. Com certeza, né? Porque a gente sempre traz aqui pastores, padres, rabinos, né? A gente sempre tenta falar dessa parte espiritual, tem geopolítica, tem celebridade, mas também tem a parte espiritual. E hoje temos várias questões, várias dúvidas que eu estou há muito tempo tentando marcar com o Lamartinho. Cara, você não sabe, eu já estava anotando tudo aqui para perguntar. A gente está quase fazendo um podcast antes de começar aqui. Eu começava a perguntar e ele começava a falar, não, não, guarda aí. Então você que está aí, espera só um pouquinho. Antes a gente quer falar com o pessoal para fazer perguntas. Exato. É muito importante, pessoal, hoje, hein? Já está fixado lá no chat da live, tá bom, as regras. Você pode participar com pergunta, com comentário ou aquele nosso famoso jabá. É, quer fazer um jabá e tal. Exato. Mas hoje vamos fazer pergunta legal, dúvidas boas, porque a gente vai colocar aqui, falar sobre final dos tempos, falar sobre a vida de Jesus, os anos perdidos, falar sobre a Arca da Aliança. Arca da Aliança. Que mais? E sobre dilúvio. Dilúvio. Né? Mulheres podem ser pastoras, por exemplo. Exato. Várias coisas. Então vamos lá. É, lembrando só das camisetas, né? Camisetas aqui, ó. Camiseta do Inteligência. Inteligência Limitada. E aí já está rolando hoje a promoção de 17 do 2 até o dia 24 do 2. Pague 2 e leve 3. Pague 2 e leve 3. Eu vou colocar, está lá na descrição. As estampas maravilhosas. E tem o cupom de promoção lá, que está lá na descrição, que é o Promolojo. Então quando você entrar lá para comprar a camiseta, é só você colocar o cupom que você vai ter desconto. Ajuda a gente, né? Exatamente. E já dá like agora, porque o pessoal às vezes esquece e o like ajuda pra caramba. Pra caramba. Então já dá like, já se inscreve e vamos embora. Vamos lá. Eu sou um cara interesseiro lá, Martino. Eu sei que isso não é cristão. Não é ser cristão, mas eu sou um cara interesseiro. Então antes de começar o papo, eu sempre peço um presente pra mim, pra decorar esse cenário maravilhoso. Bom, Vilain, antes de mais nada, é um prazer, é uma honra. Eu queria muito estar aqui. Pô, que legal saber disso. Eu assisto quase todos os dias o seu podcast. Eu falei aqui que não assisto inteiro. Assiste os cortes e tal. Alguns eu assisto inteiro. Eu fiquei pensando o que poderia ser inútil, mas que tivesse algum significado. Eu te trouxe um tripé. Olha só. Um tripé que tá quebrado. Eu ia falar, um tripé é útil, mas esse tá... Por isso que ele tá inútil. Mas esse tripé aqui... Posso colocar aqui, ó. É o que presenciou... Porque quando houve a pandemia, a igreja se fechou. Eu nunca na minha vida fiquei sem pregar. É? Eu falei, e agora o que eu vou fazer? Trancado em casa. Aí eu comecei a fazer lives e pregar todos os dias. E o meu canal no YouTube saiu, nesses dois anos, de 40 mil pra um milhão. Nossa! E o ano passado foi pra um milhão e quatrocentos. Agora eu tô chegando no milhão e quinhentos. Mas esse período de pandemia foi que Deus abriu a porta pra que eu falasse com milhares de pessoas. Você chegou em gente que não conseguiria chegar pela... E pra você ter uma ideia, antes da pandemia nós tínhamos quatro mil membros. Hoje nós já passamos de doze mil. Olha que benção. E isso foi por causa da pandemia e por conta do meu canal do YouTube. Então tem um significado muito importante. Porque eu usei tanto que ele quebrou. Quebrou, né? Já tem outro. Eu imagino que já tem outro melhor. Já tem outros. Mas hoje eu já uso até alguns mais profissionais. Esse aqui era aquele que eu fazia em casa mesmo. Sei. Aquela coisa bem... Mas como você começou fazendo vídeo... Você já tinha uma experiência? Você mesmo filmando? Não, eu... Sou venho, né? Tenho sessenta anos. Já fiz muita coisa na vida. Eu tive programa de televisão há muito tempo. Na Record, na Bandeirantes, no SBT. E depois de um tempo aí fui pra Brasília. Fiquei como deputado e parei tudo. Voltei, depois de dois mandatos, pra igreja. E nessa época eu tava muito caro. Assim, a televisão. E eu desencanei. Praticamente o cara que era conhecido ficou fechado, né? A gente chama que... Eu tava na caverna. Uma vez, foi em dois mil e... Dois mil e dezessete. A Lilian recebeu um vídeo. Até do Ed René. Que o Lenin é pastor dele. Ela falou, escuta, o que que esse vídeo veio falar aqui pra mim? Como que foi isso possível? Aí ela foi pesquisar e ela descobriu que... Que ele tava, de alguma maneira, patrocinando. Ou a gente imagina, né? Não posso afirmar. Mas ela recebeu. Ela não tava acostumada a ver vídeo no YouTube. Acabou recebendo. Aí ela contatou um pessoal de uma agência. E eles vieram falar comigo. Quando eles falaram comigo, eu não tinha visão. Eu achava que não tinha nada a ver. Os caras cobraram muito caro. Eu falei, ah, não vou fazer não. Aí ela pediu pra eles, pra eles fazerem um preço camarada. Eu sei que eu entrei. Aí eu primeiro investi no Facebook. Em um ano, eu fui pra um milhão e meio. É, teve uma época que o Facebook era a rede social. Entregava pra caramba, né? Isso. Fui um milhão e meio. Aí eu comecei a fazer vídeos no YouTube. E quando eu estava fazendo vídeos no YouTube, por conta desse tema do Apocalipse, que é o tema da minha vida, né? Que eu mais amo. O Antônio Júnior, né? Que é o maior canal... Você tava me falando, é o maior canal do mundo. Do mundo. Do mundo. Ele chegou a 10 milhões agora. Eu brinco com ele. Juninho, quero ver essa placa aí. A placa de diamante, né? É. Ele... Eu fiz um evento sobre Apocalipse lá na igreja e ele veio pessoalmente. E aí ele me chamou. Ele falou, olha, Lamartine, eu queria te dizer uma coisa, cara. Deus falou comigo que eu tenho que te ajudar. Olha só. Porque a tua palavra precisa chegar no mundo. Você tem uma palavra muito forte. Eu quero te ajudar. Eu falei, mas como assim? Que generoso. Aí ele pegou, começou a fazer live comigo. Eu tava... Cada dia que eu fazia live com ele, era 5 mil, 6 mil novos. Escrito na hora, é. E até brinco, né? Porque a igreja cresceu de 4 mil pra 12 em dois anos. Eu falo, você... Sem querer ser co-pastor. Porque o pessoal fala, te conheci pelo Antônio Júnior. Olha só. Te conheci. E eu já dou risada, né? Porque... E sou muito grato a ele. Hoje é um amigo muito querido. Mas é uma nova fase, né? Não, nós temos uma pesquisa na igreja. 75% da igreja tá há 2 anos. Olha só. Isso significa o quê? Que eu tinha 4 e fui pra 12. Então, assim, eu falei, eu fiquei 30 anos pra chegar a 4 mil membros. Que eu já achava que era maravilhoso. E hoje, no meio da pandemia, um dia Deus me acordou. De madrugada. E Deus falou comigo, você já viu a multidão que tá te seguindo? Eu falei, sim, meu Deus. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei, você quer que eu pregue a palavra, né? Ele falou, não é só isso. Você vai ser pastor dessas pessoas. Elas já te consideram. E aí eu comecei a ver que todo mundo me chamava. Meu pastor da internet e tal. Deus falou, você vai mudar o nome da igreja. Uma igreja de 30 anos, cara. E você vai usar um nome internacional. Que era Igreja Batista Palavra Viva. Tem 200 Palavra Viva no Brasil. Então, ninguém identificava o Lamartine com a igreja. Quando ele falou isso comigo, eu reuni a liderança e tal. Expliquei o que Deus tinha falado comigo. Eles falaram, mas que nome? Eu falei, não tenho nem ideia. Aí a minha filha, né? A esposa do Ramon ali. Falou, pai, por que você não usa Iá? Porque nós tínhamos um grupo de jovens que chamava Iá. Que a tradução é? Iá é o prefixo, né? De Ahu, é o nome de Deus. Iavé? Iavé. É o prefixo de... O Iá é o quê? É o prefixo de Ahu. Por exemplo, Jeremiá. É. Entendeu? Entendi. Isaíá. Mas ele não tem um significado sozinho. Não. Iáhué. Eu sou o que sou. Ah, sou o que sou. Eu sou o que era. Eu sou o que serei. Entendi. É um verbo, na verdade, que se torna um substantivo que envolve toda a eternidade. Eu era o que era. A palavra poderosa. Eu era o que serei. Eu era o que fui. Eu sou o que fui. Entende? Por isso que fala do Deus eterno. Entendi. Então, Iáhué, aquele tetragrammetro, né? São as quatro letras. O judeu não pronuncia. Por isso que ninguém sabe o som dessa palavra. Ah, é? É, faz mais de dois mil anos que ninguém pronuncia essa palavra. Né? Porque a língua hebraica, ela tem uma particularidade. Ela não tem vogais. É, então. Ela só tem consoante. Como você sabe qual é o som dela? Pela tradição oral. Ah, passado de... Então, de pai pra filho e tal, você vai aprender. Eu vou pra Israel, leio tudo sem vogais e sei qual é o som. E sabe a pronúncia. E sabe a pronúncia. Porque são palavras que a gente ouve. Agora, quando você deixa de pronunciar uma palavra há dois mil anos, nem os judeus sabem o som dele. O som real. Ninguém sabe. E isso é proposital. Na verdade, as línguas antigas eram todas sem vogais. Entendeu? Muito depois, os fenícios é que vieram e criaram o alfabeto e tal. E começaram a acrescentar as vogais. Mas o hebraico não tem. O hebraico bíblico não tem vogal. Então, é uma língua que tinha que ser transmitida oralmente, de pai pra filho. Mas como eles não falavam... Hoje, por exemplo, no lugar de Ahuê, ou do tetragrama, Yud-Hei-Vav-Hei, o que eles falam? Eles falam Hashem, que é o nome, ou Adonai, que é o Senhor. Entendeu? Agora, na escrita, você sabe, né? Tudo o que... Todos os nomes que são, na verdade, a somatória de uma raiz somada ao nome Yá. Então, Isaia, Jeremiá. Entendi. Entendeu? Isso vem daí. Então, é o nome de Ahuê, né? Yud-Hei... Alguns falam Jeová, não é? Na verdade, Jeová é a soma das vogais Adonai com as raízes consonantais de Yavé. Tudo isso pra não dizer, porque é um nome santo. Sagrado, é. É um nome sagrado, né? Então, a gente falou, tá bom, vamos colocar. Yá. Fechou. Ela falou, mas pra quando? Eu falei, já. Aí, eu falei pra Deus, Senhor, eu queria que a igreja aprovasse. Porque é, tem lá na igreja, você tem jovens, você tem pessoas velhas, tem de tudo, né? E o que... Nós temos vários cultos, né? Então, eu falei, eu gostaria que eu tivesse 70% de aprovação. Eu fiz as assembleias em todos os cultos. Eu não tive uma pessoa contra. Ah, é? 100%. Quando eu fiz isso, Vilela, eu abri pro mundo. Eu falei, agora você que tá longe, que não tem uma igreja, você pode fazer parte da Yá. Hoje a gente batiza à distância, apresenta a criança à distância. Eu vou batizar as pessoas que estão presenciais, mas o mundo tá me vendo ali. Aí eu falo, ó, eu pela autoridade que eu tenho, o nome do pai, do filho de santo, eu te batizo. O povo te bum no mundo inteiro. Você imaginava isso quando você... Não dá pra imaginar isso, né? Então, a igreja explodiu e por conta do YouTube. Quando começaram a falar pra mim, bom, você vai ter que pregar no culto pra ninguém, eu falava, eu não quero pregar pra ninguém. Quem vai tá me vendo? Quem vai tá me vendo? Eu falo, pastor, vai lá, não deixa de fazer. Hoje, é o inverso. Eu tô pregando, a igreja tá lotada, mas eu tô olhando, eu tô vendo as pessoas lá. Você tá vendo através delas também as pessoas que estão em casa. Porque eu tenho muito mais gente me vendo pela internet do que no nosso culto presencial. Então, assim, Deus fez um reboliço, cara, por causa disso aqui. Então, esse é o tempo. Eu sempre, Vilela, eu perguntava pra Deus, como que o mundo inteiro vai receber o evangelho? Não vai ter missionários pra tanta gente. Cara, é a internet, esse é o tempo. A internet te leva pro mundo inteiro. Eu tenho hoje na Europa mais de 20 nações com células da IA, porque eram meus seguidores. Gente que nunca veio pra cá. Nunca veio pra cá, nunca me conheceu pessoalmente, mas que me conhece demais. E eu dou o meu WhatsApp pra todo mundo. Todo mundo. Milhares e milhares de pessoas que têm o meu WhatsApp. Eu só digo o seguinte, olha, não adianta ligar porque eu não atendo. Eu só atendo o telefone que eu tiver salvado. Mas eu respondo todo mundo. Então, assim, é uma loucura, cara. No Brasil inteiro, eu fui pros Estados Unidos agora e eu tinha mais de 50 igrejas querendo que eu pregasse. Eu fiz uma agenda aí de umas 10 igrejas. Até no Canadá e tudo, mas acabei não indo porque eu peguei Covid. Lá? Lá. Peguei Covid lá. Ninguém usa máscara, né? Ah, é? Tá assim? Eu cheguei lá e falei, eu sou um ET, né? Onde você foi lá? Eu fiquei em Orlando. Em Orlando mesmo. Mas eu ia pra Boston, ia pra Toronto, Quebec e tal, e tal. E outras cidades nos Estados Unidos. O pessoal tranquilaço, sem máscara. Não, na primeira igreja que eu preguei eu entrei e não tinha ninguém de máscara. Só eu. Eu falei, gente, vocês não têm medo do Covid? Não, pastor, aqui todo mundo já pegou. Olha só. Agora, eu, diabético, obeso e com asma, eu falava pra Deus, Senhor, o Senhor me protege. É. Porque eu terminava o culto, a turma vinha abraçar, tirar foto. Eu falei, eu tô ferrado. Não dá pra prender respiração durante tanto tempo. E você sabe que às vezes eu fazia isso. É, dava. Eu sorria, ficava sem respirar, a hora que o povo sabia eu respirava. Acabei pegando, mas foi tão leve, tão leve que eu não tive nada, cara. Nenhum desses sintomas, Deus, assim, me blindou mesmo. Então, assim, mas é uma outra realidade. Porque foi um choque pra mim, porque eu percebi que a gente também vive numa realidade de medo. Eles não. Ah, é? É. E agora saiu um estudo da Universidade, acho que é, St. Hopkins, uma coisa assim. Eles fizeram um estudo com todos os países que fizeram lockdown mais sérios, que fizeram menos. E chegaram à conclusão de que os lockdowns exagerados não resolveram. Agora, eu sou totalmente favorável a usar máscara, né? Claro, vacinar. Continuo fazendo, vacinei. Acho até que a minha Covid foi muito leve. Porque eu tomei assim. Claro. Também acredito nisso. Eu perguntei pro meu médico, falei, por que foi tão leve? Ele falou, porque você tava protegido. Imagina, né? Inclusive, hoje eu estive com ele, ele falou pra mim, olha, essa pandemia tá se tornando a pandemia dos não vacinados. Porque quem tá morrendo são os não vacinados. Exato. Então, assim, até esqueci de onde que a gente chegou nisso aí. Não, vamos pegar daí. A pandemia, olha só o gancho que eu vou fazer, hein? A pandemia seria um sinal de final dos tempos? Total. É? Jesus falou que haveriam sinais na natureza. Terremotos. Terremotos. Maremotos. Maremotos. Vulcões. Vulcões. Agora, é interessante porque a Bíblia diz, né, que os homens ficariam perplexos com o bramido do mar e com as ondas. Como é que fala dos homens, sabe, falando das nações? No grego é etnos, de etnia. Não tá falando de judeus. Ah, tá falando o mundo. O mundo. As nações. Como é que você, num tempo em que não tinha televisão, que não tinha nada, você fica admirado com uma tsunami que acontece a 50 quilômetros de você? Aquela época não saberia, simplesmente. Teria que ser num tempo em que tudo pudesse ser visto. Inclusive, tem um texto em Apocalipse, quando morrem duas testemunhas, a Bíblia diz que o mundo vai ficar feliz, trocar presentes por causa dos dois corpos que foram colocados em praça pública. O quê? É. Então, isso não faz sentido que fosse naquele tempo. É. Teria que ser num tempo em que o mundo pudesse ver. não é? Então, eu creio que isso vai acontecer, inclusive, lá no muro das lamentações, né? É. Mas o mundo inteiro vai ver, pela internet. Mas isso te dá medo? Te dá esperança? Porque o que a gente, pelo menos as minhas interpretações das revelações, são coisas trágicas, são coisas pesadas, né? É porque eu creio, em primeiro lugar, que... Você acha que vai ser arrebatada a igreja antes? A igreja vai ser arrebatada antes. Vamos colocar esse contexto, eu não sei como você gostaria de... posso chamar de você? Ah, claro. Não sei como você gostaria de colocar isso, se dar um contexto do que é o livro do Apocalipse e depois a gente entrar um pouco mais profundo. Olha, muita gente confunde... eu primeiro queria dizer o seguinte, você não faz uma interpretação teológica ou hermenêutica baseada numa lógica humana. Lógica humana é o quê? É o... Por exemplo, algumas pessoas falam pra mim, mas os apóstolos sofreram. Por que a igreja agora não vai ser? Isso é uma lógica humana. É, é a minha cabeça. Não faz sentido eles terem sofrido e a gente não. Entendi. Você não pode falar isso com o texto bíblico. Você tem que ir pro texto bíblico e ver o que o texto fala. Então, quando você fala da grande tribulação, esse termo que fala de... você já sabe que são sete anos... Sete anos. Da onde vem isso? É. Isso vem do livro de Daniel, capítulo 9, de 24 a 27. Quando Daniel está no final do período da Babilônia, que eles ficaram 70 anos lá, exilados. E Daniel, sabendo pelas profecias e a profecia de Jeremias, que o exílio babilônico demoraria 70 anos, Daniel foi pra lá com 19 anos de idade. Era um menino. Ele passou por três reis. E agora ele está lá com 89 anos, terminando 70 anos. Ele faz um jejum de 21 dias pra saber como é que ia ser a saída do povo de lá. Porque ele falou, Deus falou, o exílio vai acabar. Enquanto ele está orando, demora 21 dias e de repente aparece o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel, ao invés de responder pra ele só sobre a saída e a volta pra Jerusalém e pra terra de Israel, ele conta toda a história da humanidade até o final dos tempos. Por que será que ele fez isso? Por quê? Porque o Daniel foi um profeta do fim. Ah. Entendeu? Ele é o primeiro profeta apocalíptico. Eu até vou fazer uma série de estudos de Daniel com o paralelo em Apocalipse. Tem muitas coisas em comum. E dentre estas, ele começa a falar da saída da ordem, porque Ciro, o Ciro, o persa, o que que ele fez pra dominar a Babilônia? Os camaradas estavam uma semana enchendo a cara num banquete. O rio Eufrates tinha um braço que passava debaixo da Babilônia. A Babilônia era inexpugnável. Ela tinha duas muralhas. A muralha exterior tinha mais ou menos uns 30 metros de altura. Era impossível. Pra de 10 andares. E tinha a largura de mais ou menos 8 a 10 metros de largura. Nossa! Eles faziam corrida de biga lá em cima. Depois disso tinha um fosso, vinha uma segunda muralha também poderosa. Era inexpugnável. Intransponível. Transponível. O que que eles fizeram? Eles desviaram o curso do rio. Aí ficou o vão. Aí eles entraram pelo onde era o rio. E os camaradas estavam todos enchendo a cara e eles dominaram num dia. Quando eles chegaram, a Bíblia conta da que Belsazar, que era o rei na época, tava lá usando os cálices do templo e enchendo a cara e coisa e tal. E ele viu na parede escrita Menemene Tekel o Parsim. E ele ficou maluco. Chamou os sábios e falou, o que que tá escrito aí? Ninguém sabia, ele chama Daniel. E Daniel traduz aquilo. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Hoje, o teu reino será tirado das suas mãos. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Hoje, o teu reino será arrancado das suas mãos. Quando Daniel tá falando isso, entra os exércitos de Ciro. E mata todo mundo. E acaba a Babilônia ali. Só que Deus é tão tremendo que 150 anos antes, através do profeta Isaías, ele tinha chamado Ciro pelo nome. Chama de Ciro, o meu pastor. Vai libertar o povo e abençoar o povo de Israel. Quando Daniel vem e fala aquilo pra Ciro, ele fala, mas onde tá isso? Aí Daniel mostra as escrituras. Aí o Ciro chega pra Daniel e fala, o que você precisa pra que o povo volte? Ele escreveu um decreto, ele devolveu utensílios, ele deu cartas nas províncias pra que o povo voltasse. E o anjo Gabriel fala, da saída da ordem, quer dizer, vejam, o anjo já está avisando que ia ter a saída e que ia ter um decreto pra sair. Até, e ele começa a contar as 70 semanas. Só que a palavra semana ali, Shabuah, ela tem a mesma raiz de Sheva, que é 7. Então, na verdade, não é 70 semanas de dias, 70 semanas de anos. Então, da primeira, da saída até o final da 69ª, dá exatamente a data que Jesus morre. Porque ele diz que lá que vai ser cortado, ungido, e não será mais. E aí depois ele diz, e haverá mortes e destruições até o fim. É um hiato. Então, as 69 semanas de anos começaram a sair com a ordem do Ciro, do povo voltar pra Jerusalém até a morte de Jesus. 70 anos? 69. 69 anos. Semana de anos, 69 vezes 7, dá 483 anos. Ah, tá. Você faz as contas e sabe o dia. Eu tenho no meu canal do YouTube um estudo que você mostra o dia em que Jesus vai morrer, né? Então, Vilela, aí veio o hiato, que é o período da igreja. Mas vamos pensar assim, então. Deixa eu... Os anjos, eles têm... Eles têm ciência dos tempos futuros? Não, no caso, o anjo, aquele anjo, Gabriel, o Gabriel é o anjo mensageiro. Isso. Foi ele que entregou a mensagem pra Maria, que ela seria a mãe de Jesus. Ele é um mensageiro por excelência. Mas o anjo, ele não sabe. Ele não sabe. Ele sabe do que Deus mostra pra ele. Ah, entendi. Entendi. Então, ele veio com aquele conhecimento. E aí, o que que ele diz? Depois ele diz, ele começa dizendo, 70 semanas são destinadas para o teu povo e para a tua cidade. Agora eu pergunto pra você, Vilela. Quem que era o povo de Daniel? O povo judeu. É. E a tua santa cidade? Que cidade é essa? Jerusalém. Jerusalém. Portanto, as 70 semanas estão destinadas para o povo judeu. Não tem nada a ver com a igreja. A última semana, e aí ele diz, o povo de um príncipe que há de vir destruirá o santuário e a cidade. A gente sabe pela história que quem destruiu a cidade e o templo foi o general Tito, que depois se tornou imperador. Sim. Então, a gente sabe que o anticristo, ele é descendente deste império romano que destruiu o templo e a cidade. Porque ele diz, o povo do príncipe que há de vir fará uma firme aliança por uma semana. É a última semana de anos. Então, daí vem o entendimento da grande tribulação. A grande tribulação é a 70ª semana de Daniel, que o anjo Gabriel contou para ele. Mas isso não está localizado ainda em tempos, como você fez o cálculo. O 69 já está. Então, esse está. Agora, quando começa a 70ª? No dia da assinatura do acordo de paz. E esse acordo de paz, já vários começaram a fazer conversações. Mas vai ter que ter uma guerra para ter um acordo de paz? Não, as guerras aconteceram nesses dois mil anos. Primeira guerra, segunda guerra, conflitos. E Jesus falou disso. Quando o vídeo fala de guerras, rumores de guerra, ainda não é o fim. O que inicia a última semana, que é a grande tribulação, é um acordo de paz. E quando a gente, muita gente me pergunta, quem é o anticristo? Olha quem está propondo o acordo. De paz. Porque vai haver uma dupla ali. É o anticristo e o falso profeta. Anticristo e o falso profeta aparecem antes? Não. O falso profeta vai ser um líder religioso mundial. Tá. Que vai ter um discurso de unidade entre as religiões. Um discurso bom. Bom, vamos fazer paz e vamos juntar. Tá. Você sabe que lá em Dubai estão fazendo um lugar onde vai ter uma mesquita, uma igreja cristã e uma... Ah, é? É. Existe o chamado Crislã, que é o cristianismo e o Islã, juntos e mais o judaísmo. Tá. Esse acordo de paz é que vai ser proposto pelo anticristo. Porque ele vem, num primeiro momento, como um homem de paz. Um unificador, pacificador. Só que ele não é um líder religioso, ele é um líder político. Ah, é? É. Na minha opinião, ele é um cara que vai ser levantado pela ONU. Não pode ser um cara, pensando nos dias de hoje, um cara de uma grande megacorporação. Pode ser. Pode ser um... Um poder econômico muito grande. Total. Tem alguns aí que tem... Tô pensando. Tem muita possibilidade de ser. Mas ele, certamente, não será um religioso. O religioso vai ser... O falso profeta. O falso profeta. Porque ele é um profeta. Ele é alguém que vem. Inclusive, ele é visto com dois chifres, como um cordeiro. Então, ele vai ter a aparência de cordeiro, de bom. Mas, na verdade, ele vai ser aquele que vai apontar para o anticristo e dizer, ele é o Messias. E ele sabe do que ele tá fazendo? Sabe. Total. Agora, essa semana última, a grande tribulação, ela começa com paz. Tá. Na hora que eles fazem a... Mas não tem também, desculpa interromper, não tem também o templo de Salomão? Sim, então eu vou chegar lá. Ah, é depois? Tá. Então, começa com a paz. Então, começa com a paz. E um dos aspectos que serão assinados no acordo é que Israel vai poder reconstruir o templo lá no Monte Moriá. Entendeu? Por quê? Qual que vai ser o argumento? O judeu adora na sexta, né? O shabat começa na sexta. Não, desculpe, o muçulmano. É durante a sexta. O shabat do judeu começa na sexta, depois das 18 horas, e vai até o sábado. O shabat é do judeu. E domingo da igreja. Certo. Então, o templo vai ser reconstruído. E o que o povo palestino, os muçulmanos vão ter em troca? Por exemplo, a Palestina vai ser reconstruída, eles vão derrubar os muros, vão fazer estradas. Vai ser uma paz que o mundo vai aplaudir e vai falar, acabou essa guerra. Só que a Bíblia diz que na metade dos sete anos ele vai quebrar o acordo. E lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 2, a Bíblia diz que ele vai entrar nos santos dos santos, ostentando-se como se fosse Deus. Ora, para ele entrar nos santos dos santos, o templo de Salomão tem que ter sido reconstruído. Então, por isso... Onde seria esse templo? No Monte Moriá. Mas não é onde estão escombros e em cima tem uma mesquita? Você já viu aquela foto clássica de Jerusalém, que de um lado você tem uma cúpula de dourada, que é de ouro? Então, aquele é o domo da rocha. Dentro daquela cúpula tem a pedra que os judeus acreditam que Abraão apresentou Isaac. E os muçulmanos acreditam que Ibrahim apresentou Ismael. Aquela pedra lá, aquela cúpula é chamada de cúpula dourada, ou domo da rocha. Do outro lado tem uma mesquita que chama Al-Aqsa, que é aquela que tem uma cúpula cinza escuro. O templo vai ficar entre as duas coisas. Não vai ter que derrubar nada. Ah, não vai ter que derrubar nada. Não. Por que eu afirmo isso? Porque existe uma porta em Jerusalém, chamada de porta dourada, ou porta formosa, que ela está fechada. Ela está fechada e no tempo de Jesus, aquela era a porta pela qual entrava o sumo sacerdote no Santos dos Santos, uma vez por ano, que era no Yom Kippur. Só aquele dia. Acontece que depois que os judeus foram expulsos e tudo, um dia chegou, porque essa porta, Ezequiel, o profeta, diz que o Messias passou por ela, ela seria fechada e ninguém ia abrir, e quando o Messias voltasse, ela seria aberta de novo. Acontece que Suleimão, o magnífico, quando entrou e dominou Jerusalém, ele conhecia as profecias de que o Messias passaria por ali. O que ele não sabia é da profecia inteira. Ele não sabia que a porta tinha que ser fechada. Então, o que ele fez? Ele plantou um cemitério muçulmano na frente dela e fechou a porta. Falou, o Messias jamais vai pisar numa terra de gente morta, porque para o judeu isso se torna contaminado. Então, sem querer, ele cumpriu a profecia. Porque ele fechou a porta. Ele fechou a porta. E ela vai ser aberta só quando Jesus voltar. Interessante que na Guerra dos Seis Dias, em 1967, que aconteceu em junho, no início do ano, o rei Hussein da Jordânia estava dizendo o seguinte, eu vou abrir essa porta, vou fazer um complexo hoteleiro lá dentro para os adoradores de Alá, quando vierem no Ramadã. Ele ia fazer isso. Por que ele não fez? Por quê? Porque estourou a Guerra dos Seis Dias e Israel tomou Jerusalém. Ou seja, Deus falou que ninguém vai abrir aquela porta antes que o Messias venha, não vai abrir. Agora, eu contei tudo isso para você saber o histórico, mas para te dizer por que eu não acho que vai ter que derrubar nada. Porque quem estava no Monte das Oliveiras, enxergava o templo através daquela porta. Então, aquela porta tem que estar diretamente alinhada ao templo. E ela não está nem no domo da rocha. Nem no meio. E nem no laxa, exatamente. Então, o acordo de paz não vai ter que derrubar nada. Eles só vão permitir que os judeus construam o templo lá. E hoje, existe um instituto em Jerusalém que chama Instituto do Tempo, que tem todas, mas todas, todos os utensílios, tudo, a menorar de ouro. As medidas de como... Perfeito, como era antes. Só falta a arca. E aí? Onde está essa arca? Então, a arca, alguns acreditam que vai ter que ser construída. Alguns acreditam que está na Etiópia. Por quê? Porque a rainha de Sabá, que teve um caso de amor com Salomão, percebeu que ele estava se desviando da palavra. E realmente ele se desviou. Ele foi se envolver com deuses e com outras coisas, por causa das muitas mulheres. Então, que ela teria levado embora a arca. E realmente existe um lugar lá na Etiópia que você tem homens que guardam aquele lugar de pai para filha e daí por diante. Mas tem uma outra possibilidade, até está no YouTube depois se você quiser procurar. Há um grande arqueólogo adventista chamado Ron Wyatt. Esse camarada tem vídeos, ele fala que ele encontrou a Arca da Aliança. Ele estava fazendo uma escavação ali em Jerusalém na área do Golgotha. O Golgotha é aquele lugar da caveira, né? Você já viu lá, já foi em Jerusalém? Tem que ir, cara. Tenho que ir, já. Tem que ir, é demais. Quero muito ir para lá. Você chega lá, você sabe o que foi ali. Porque Golgotha significa lugar da caveira. Você chega lá, você vê a caveira. É impressionante. Aí, porque durante muitos anos os católicos acreditavam que o lugar onde Jesus tinha morrido ficava onde hoje é o Santo Sepulcro. Só que lá você não vê nada. Não tem nada. Um dia tinha um inglês que estava hospedado no hotel em Jerusalém que ficava na porta do muro. E ele, olhando pela janela, ele viu aquela caveira. Ele falou, pera lá. A Bíblia fala sobre o Golgotha, o lugar da caveira. Então, se ali é o lugar da caveira, ali deve ter um jardim onde Jesus foi enterrado. E ele foi ali, chamou as pessoas, pediu permissão e começou a escavar. E ele encontrou o lugar do jardim. Por quê? Porque tinha uma grande cisterna para mais de 40 mil litros, porque Israel não chove todo o tempo. Então, ele tinha que armazenar água no tempo de chuva para poder mandar. E eles não podiam mais enterrá-lo. Então, ele teve que ser enterrado no lugar próximo. E José de Arimatea, junto com Nicodemus, foram lá tirar Jesus e enterraram ali. E ali, além da cisterna, de todos os elementos físicos de um jardim, eles encontraram o túmulo que ninguém tinha usado, que era o túmulo vazio de Jesus. Então, hoje, quando a gente vai a Jerusalém, a gente vai nesse lugar que é chamado de jardim da tumba, ou do túmulo, que fica ao lado exatamente do Golgotha, que é o lugar da caveira. Mas isso, para te responder, às vezes eu dou umas voltas, mas isso tem que, para você entender o que o Ron White falou. Ele estava escavando ali, porque ele dizia que ele acreditava que Jesus teria sido crucificado ali e que deveria ter alguma evidência da arca. Por quê? É, por quê? Porque no dia do Yom Kippur, que era um dia por ano, o sumo sacerdote pegava sacrifícios de animais, de bodes, de touros, e ele ia até os santos dos santos. Porque o templo era dividido, desculpe, o templo era dividido em arto exterior, onde ficavam os gentios, depois tinha o pátio das mulheres, depois tinha o pátio dos homens, aí você tinha uma escadinha, onde tinha o altar do sacrifício, e aí entrava dentro da casa mesmo, o primeiro, vamos dizer, cômodo era o lugar santo, onde os sacerdotes entravam todos os dias, para trocar os pães, da proposição, para acender a luz da menorá e tudo. Mas aí tinha um véu pesado e lá dentro tinha os santos dos santos. Então, tinha o altar, uma parte que era o santo, lugar santo, e o santo dos santos era o lugar mais santo. Mais santo, mais interior, e somente o sumo sacerdote podia entrar, e não era qualquer dia a dia, era uma vez por ano. Eles tinham tanta convicção de se alguém entrasse sem estar purificado morreria, que o sumo sacerdote, ele entrava com uma corda. Para alguém puxar ele. Se ele morresse, e ele tinha um monte de cinetes na orla dos vestidos dele, porque eles ouviam o barulho, se parou, eles puxavam, porque eles não podiam entrar. Bom, estou dizendo isso para te explicar que quando o indivíduo estava lá no Monte das Oliveiras, ele via até lá. E quando Jesus morreu na cruz, o véu do tempo foi rasgado e dava para ser visto. Agora, o Ron White... Rasgado literalmente. Rasgado de cima a baixo. Porque hoje todos nós podemos entrar nos santos dos santos através do sangue de Jesus, como dizem Hebreus, né? Temos dois, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus. Isto é, pelo véu que é o seu corpo. Então, Jesus foi rasgado e o seu sangue foi derramado para que nós pudéssemos ir até os santos dos santos. Tudo isso pode explicar o quê? Que o sumo sacerdote, ele ia até lá dentro e botava o sangue na tampa da arca, que é chamada de propiciatório. Que sangue? O sangue dele? O sangue não. O sangue dos bodes. Ah, tá. Porque tinha o bode expiatório, tinha o bode sacrificial e tinha também os touros, né? Ele ia lá, derramava o sangue na tampa. Quando o romanos fala de propiciação, tá falando desse propiciatório. Era jogar o sangue, aspergia no pé, tudo. Porque quando Deus olhava, ele não via os elementos, que isso é uma coisa que a gente pode falar depois, mas eu não quero deixar de responder sobre a questão da arca. Então o Ron White dizia o seguinte, se o sangue do animal era depositado na tampa da arca para expiação, eu acredito que o sangue de Jesus, quando morreu na cruz, ele penetrou a terra e ele caiu na tampa da arca. Então ele foi cavando, ele pediu permissão, isso tá no YouTube, ele pediu permissão de escavar, onde seria a qualificação. E ele foi baixando, 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 até que ele encontrou um lugar como se fosse um lugar onde tinha uma marca, como se fosse um, algum lugar onde você tivesse uma marca de, onde você pudesse colocar uma cruz, firmar uma cruz. E aí ele continuou indo mais fundo. E ele disse que quando ele foi até o mais fundo, ele encontrou a arca da aliança. E cadê? Então, o que aconteceu? Ele estava usando alguns trabalhadores que não eram cristãos e nem judeus. E um dos trabalhadores saiu gritando, apavorado, como se tivesse visto alguma coisa terrível. E isso causou uma certa celeuma que o governo de Israel proibiu, ele teve que sair de lá. Mas ele fala, e eu acredito que ele fala chorando, ele fala, eu vi a arca da aliança. O sangue de Jesus caiu sobre a arca da aliança. Não foi só sobre a terra. Nunca ninguém mais escavou? Está fechado, ninguém mais escavou. Mas existe algum impedimento de... Não, o governo de Israel proibiu. Por que você acha que acontece isso? Então, alguns acreditam que o Rabinato já sabe que a arca está lá, mas eles estão esperando construir o tempo para trazer. Entendeu? Outros dizem que está na Etiópia e outros até afirmam que quem levou foi Nabucodonosor. Nabucodonosor e que nunca voltou. E que eles vão ter que fazer uma nova arca como fizeram todos os outros. Eu, não sei se por romantismo, eu gosto de acreditar. Que está lá debaixo da cóctea. Procura lá depois. Ron Wyatt. Te mando. É lindo. É assim, o vídeo é... A imagem não é bonita porque é muito antigo. Mas é sensacional. O que é o simbolismo da arca da aliança? A arca da aliança... Para esses tempos finais. Boa pergunta. Era o que eu falei. Guarda um pouquinho que eu vou te mostrar depois. Dentro da arca tinha alguns elementos. As tábuas da lei. Sabe quando Moisés desce do monte e ele encontra o povo lá fazendo o maior... Bezerro de ouro. Bezerro de ouro. Bebendo. Bebendo. Prostituição. Augusta. Baixa Augusta lá. O que ele fez? Ele quebrou. Ele quebrou as tábuas. Jogou no chão. Aquelas primeiras foi Deus que escreveu com o dedo dele. A segunda Deus falou para ele. Você quebrou? Você vai ter que escrever. Com a sua mão. Então a segunda foi ele que... Que refez. Que refez. Escreveu lá. Carved. Como é que é? Que esculpiu. Esculpiu. Bom. As tábuas da lei. São a comprovação do quê? De que o homem pecou. Porque quando Moisés subiu e o povo sabia que Deus ia falar com ele, o povo falou. O que Deus nos mandar fazer, nós faremos. Qual é o primeiro mandamento? Não terás nenhuma imagem perante, outros deuses perante mim. Não farás para ti imagens, cultura. Quando ele chega lá embaixo, Moisés... A primeira coisa. A primeira coisa que eles tinham falado que eu cumpri, não cumpri. Segundo elemento que tinha lá, era a vara de Arão que floresceu. Porque aconteceu uma outra coisa também. Quando Deus estabeleceu que Arão, o irmão de Moisés, seria o sumo sacerdote e toda a sua família, alguns líderes das tribos falavam, por que ele e não nós? Qual a diferença dele? Você escolheu porque ele é teu irmão. E Moisés falava, não, foi Deus que mandou. Ah, não concordo, não concordo. E Deus falou para ele, então você vai fazer o seguinte, você vai mandar cada um dos líderes de tribo, das doze, dar o seu cajado. E vocês vão colocar, você, Moisés, vai colocar esses doze cajados dentro do tabernáculo. E deixa passar a noite. No dia seguinte, você vai lá e pega. Ele fez isso, o pessoal colocou. Quando ele pegou os doze cajados, todos estavam iguais. O de Arão tinha brotado folhas de amendoeira. Ou seja, eles reconheceram que Arão era a escolha de Deus. Então, o segundo elemento que estava ali era uma comprovação de rebelião espiritual contra a autoridade que Deus estabeleceu. E o terceiro era um pote do maná. Você sabe o que a palavra maná significa? Nunca entendi direito. Má é o quê? Maná é o que é isso? Ah, é? É. Masé, você pode falar no hebraico, masé ou maná. O que é isso? O que é isso? Por quê? Porque, de repente, eles começaram a ver um negocinho que caía no chão. Eles, o que é isso? Põe na boca, era uma delícia de comer. Mas, depois de um tempo, eles se enjoaram do maná. E eles chamaram aquele maná de pão maldito. Ah, é? É. Fala para Moisés, lá no Egito a gente comia melões, comia carne. Agora a gente fica comendo esse pão maldito. Então, o que tinha dentro da arca? A arca representa o lugar da habitação de Deus. Tanto é que na tampa, que é o propiciatório, tem os dois querubins. Por quê? Por quê? Porque no céu, a descrição do trono de Deus tem querubins e serafins, guardando a santidade de Deus. Então, os rabinos acreditam que Deus, quando a Shekinah, a glória de Deus, descia ali, ela ficava exatamente em cima do propiciatório que é a tampa da arca. Agora, quando Deus olhava para o que tinha dentro da arca, ele lembrava do quê? Do pecado do homem. Das leis que ele não seguiu, da rebelião contra a escolha dele, para outro líder, e para a provisão que Deus deu, e eles chamaram de maldita. Quando o sangue era aspergido sobre aquela tampa, Deus não via essas coisas, porque o sangue cobria. É isso que é expiação. Por isso que a Bíblia diz que quando Deus olha para nós, ele não vê os nossos pecados, mas ele vê o sangue de Jesus que nos cobre dos nossos pecados. Por isso que a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Kipur, na verdade, é Yom Kipurim. Kipur é cobertura. Aquele é Kipá, né? Ah, olha só. Mas também é da mesma raiz. É mesmo? É, cobertura. Mas Yom Kipur ou Kipurim é o dia da expiação, em que os pecados da nação são cobertos. O bode expiatório não era isso também? O bode expiatório, na verdade, tinha dois bodes. Tinha o bode que era entregado para Azazel. Que é um demônio? É um demônio. Porque o sumo sacerdote vinha e impunha as mãos sobre os bodes. Vivos. Vivos. O primeiro deles, eles degolavam. Esse é o expiatório. Tá. E esse era o sangue que ia lá para o... Ah, o expiatório eu achei que era o que é mandado para longe. Não. Aquele também é chamado de expiatório porque ele também vai morrer. Mas ele era jogado de cima de um precipício. Esse que é degolado. O que era levado para longe. Ah, o... Não. O degolado, o sangue vai para a arca. Tá. O outro é levado para longe, para o deserto, e ele é jogado para Azazel. É jogado lá de cima. Com todos os pecados. Com todos os pecados. Porque ele impôs as mãos sobre a cabeça e transferiu os pecados. Caramba. Entendeu? Só que tinha também sangue, tinha mais sangue. Tinha sangue de touros e tal. Mas por que Azazel? Azazel é o nome de um demônio. Então, mas era como se fosse uma oferta para ele? É pagar o preço, na verdade. Porque, veja. Isso é uma coisa complicada. É, porque... A Bíblia diz que Jesus pagou os nossos pecados. Mas pagou para quem? Para Deus. É. Para Deus. Mas Satanás, usando a figura do... Vamos dizer assim, do direito. Deus é o juiz. Jesus é o advogado. Satanás é o acusador. Então, ele sempre vai usar da lei... Para reivindicar alguma coisa. Para reivindicar alguma coisa. Eu até digo... Eu tenho uma frase que eu digo. Deus não faz sem fé. Se não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Deus não vai agir. O diabo não faz se não tiver o pecado. Faz sentido. Ele precisa de um pecado. Ele precisa do pecado para ter autoridade. Legalização. Para ele fazer. Então, ali era... Ele vai pegar para a Zazera para dizer, olha... Está pago. É. Está pago. Esse inocente está morrendo pelos pecadores. Mas você não vai tocar nos meus filhos. Nos pecadores, porque eles estão agora libertos. Isso é o que é chamado a morte vicária. Vícaris, né? O vigário, né? O que é o vigário? Do latim é substituto. A gente sabe que o substituto é Jesus. Mas Jesus, ele foi representado por todos os... Por sacrifícios todos que tinham. E por que no passado essa antiga lei, não sei como chama, eram animais, era sangue e depois vira... Veja, desde que Adão pecou, o que ele fez? Roupa para si de folhas de figueira. É. E Deus falou não. Por que você se esconde? Ele estava com medo. E ele se sentia nu. O que Deus fez? Deus mata dois animais e faz uma cobertura, uma roupa para eles de pele de animal. Ali é a primeira evidência de que para que houvesse o perdão, o sangue de um inocente tinha que ser derramado. E o que cobriu os dois foi a pele de um inocente que morreu. Ali é a primeira profecia de Jesus. Depois, quando Caim e Abel vão fazer as suas ofertas. Ali tem dois aspectos. O aspecto temporal e o aspecto de que um ofereceu o fruto do seu trabalho. O texto de Gênesis 4 fala que no final de um tempo veio Caim e ofereceu do fruto da terra. Isso representa a salvação pelas obras. Ele que plantou, ele que colheu. E aí fala que Abel ofertou a primícia do seu rebanho. Ou seja, Abel sacrificou o primeiro cordeiro que nasceu do rebanho dele. Então, primeiro, Abel nasceu, ele já foi entregou e sacrificou. Então fala de tempo. De dar primazia, de dar maior importância. Caim não, foi no final de um tempo. Era como se ele tivesse feito tudo o que ele tinha que fazer. Bom, tem que dar uma oferta lá para Deus. E a Bíblia diz que Deus não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou a de Abel. E a teologia diz que é tanto pela questão temporal. Um valorizou muito, porque deu o primeiro lugar. Mas principalmente pela questão de que Abel trouxe um sacrifício de sangue. Daí dá para a gente ter uma inferência que, na verdade, Deus orientou para Adão e Eva. Quando vocês forem fazer a oferta de sacrifício, e os rabinos dizem que o tempo certo era exatamente o tempo do Yom Kippur. Entendeu? Então, todo ano, naquela época, eles tinham que trazer um animal inocente para derramar sangue. Mas por que? É tipo uma regra criada pelo próprio Deus? É uma metáfora. É uma metáfora para o ser humano entender alguma coisa? É, porque a vida está no sangue. É uma vida por uma vida. Entendi. Romanos diz, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também pelo sacrifício de um justo veio a vida eterna para todos. Jesus é o justo que nunca pecou, que assumiu a condenação de todos os pecadores. Mas ele tem que derramar o seu sangue. Porque sem vida, sem sangue não tem vida. Como é que você respira? Como é que é o processo respiratório? Você respira por aqui e vai para onde? Para os teus pulmões. E o pulmão tem uma troca gasosa com o coração. Por isso que o indivíduo que passa a ter problemas sérios, por exemplo, enfisema, problemas pulmonares, ele vira cardíaco. Porque uma coisa está ligada à outra. Então, o sangue é o portador da vida, porque é o oxigênio que vai para o corpo todo. E quando Deus fala isso, ele está literalmente dizendo, porque o salário do pecado é a morte. Quando o Adão, Deus falou, o dia que você comer do fruto, você vai morrer. Ele não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. Ele era eterno? Ele não morria? Não morreria. Porque ele tinha acesso à árvore do fruto da vida. Esse paraíso se localizava nesse mundo natural que a gente vive hoje? Fisicamente outra dimensão. Ou era um céu? Era terra, terra mesmo. Eu estou te dando aqui uma interpretação rabínica, porque eu já comprei um monte de livros em Israel dos rabinos mesmo. Eles dizem o seguinte, que o Éden, o lugar onde aconteceu isso, foi o mesmo lugar onde aconteceu o sacrifício de Isaac. É? É. Como é que a gente sabe quais são os limites do Éden? O Tigre e o Eufrates. O Gizom e o Pichon. O Tigre e o Eufrates, nós sabemos onde está. Está na Babilônia, está lá no Iraque. Mas o Pichon e o Pizom, ninguém sabe qual que é. E o Gihon. Ninguém sabe. Então, alguns afirmam que vai desde o Iraque até a região do Egito. Onde está o Nilo, que poderia ser um deles. Agora, para os rabinos, o mundo foi criado ali no Monte Moriá. Aquele lugar, os judeus até têm uma frase que eles dizem assim, Jerusalém, não, Israel é o centro do mundo. Jerusalém é o centro de Israel. O Monte do Templo é o centro de Jerusalém. Os Santos dos Santos é o centro do Monte do Templo. Então, para eles, os Santos dos Santos, está ali onde é o Domo da Rocha, onde tem aquela pedra. Entendi. Então, eles acham que o mundo foi criado ali e que o Éden ali. Que era uma outra vegetação, outro tipo de... Não, totalmente. Outra coisa. Agora, isso é uma conjectura. Claro. A gente sabe que o Jardim do Éden, muito provavelmente, realmente está em todo esse território. Por quê? Porque menciona o Tigre e o Eufrates. Então, o limite norte é a Babilônia, onde está o Iraque hoje. Agora, o limite sumo, ninguém sabe. Agora, onde aconteceu a queda e onde estava o Éden, é por ali. Entendeu? O centro do mundo, né? Mas uma coisa que eu nunca entendi é assim. Estava Adão e Eva no paraíso e existia vida fora de lá? Existiam outros seres humanos? Não. Seres humanos, não. Não? Eu tenho uma... Não sou eu, na verdade. Eu li muito. E existe uma teoria entre alguns teólogos que é chamada The Gap Theory, a teoria do abismo. O versículo 1 de Gênesis 1, no princípio, criou Deus e os céus da terra. No hebraico, Bereshit, Barai, Elohim, Et HaShamayim, Ve'et HaAret. O versículo 2 diz, e a terra era sem fome e vazia. Essa é uma má tradução. A tradução verdadeira e correta é, e a terra transformou-se em um caos. Pera lá. Aí no versículo 3, disse Deus, haja luz. E houve luz. Deus começa a criar tudo de novo. O verbo bará, que é criar, é um verbo que significa criar do nada. Todas as outras vezes que aparece, não aparece mais bará, mas aparece assá, que é fazer. Essa mesa aqui, ela foi feita de quê? Madeira. Madeira. Ela não foi criada. É. Ela foi feita. Essa é a diferença. Então, como que pode ser? Se Deus cria, como que no versículo 1, Deus criou tudo e no versículo 2, virou um caos? É aí que os teólogos afirmam que houve a rebelião de Lúcia. Nesse espaço. Nesse espaço entre o 2 e o 3. Entre o 1 e o 3. Entre a criação de tudo. E a segunda criação, que é a criação onde houve Adão e Eva. Por isso que os dinossauros, eles não estão na criação de Adão. Eles são da primeira criação. Então, teve a criação, não se sabe quanto tempo passou, e nesse meio tempo teve a queda. Teve a queda. Um terço do céu caiu com o Lúcifer. Exatamente. E aí, depois, Deus começa de novo. Isso explica porque você pode pegar, por exemplo, pelos métodos de datação e pegar uma rocha e falar que ela tem milhões de anos. Está nesse gap. Porque ele foi criado há milhões de anos atrás. Mas a criação de Adão, essa não. Essa tem por volta de 8 mil anos. Entendi. Entendeu? Mas entre o versículo 1 e o versículo 3, teve algo que tornou um caos. Então, literalmente, quando Lúcifer entrou em guerra com Deus, houve um cataclisma. Mas aí é conjectura também. Você imagina que não havia a ideia de criar o homem que os anjos eram a criação. Não, não. O homem sempre foi. Sempre fez parte do plano. O homem é o coração. É o propósito principal. E os anjos foram criados para ajudar Deus na criação de tudo. Os anjos não ajudavam a criar, mas a Bíblia diz que eles contemplavam Deus e cantavam. Ah, eles não ajudavam nessa... Não. Os anjos... O livro de Jó, quando fala das estrelas, né? E depois fala dos filhos de Deus, cantavam enquanto Deus estava criando. Quer dizer, eles presenciaram. Então, eles são anteriores à criação. Ah, é? São anteriores à criação do homem. Não, do homem sim, mas de tudo. Não, de tudo não. No princípio, não tinha nada. Era só Deus. Aí ele criou os céus e a terra. Em algum momento aí, depois, ele criou os anjos, os racanos, os querubins e tal. Em algum momento, Lúcifer quis ser como Deus. Teve aquele ímpeto, né? Dizer, eu sou tão lindo, tão maravilhoso que eu vou ser como Deus. Mas ele era realmente muito poderoso? Lindo, lindo. A Bíblia diz que ele era perfeito. Então, mas ele era um querubim, não era? Ele era um querubim. Ele é o único querubim ungido. Então, mas na hierarquia, o querubim não está lá em cima, né? Ele era o anjo mais poderoso. Mas na hierarquia, não é o arcanjo que está mais... Depende do que você está falando, que é poder, né? Ah, não necessariamente... Porque os arcanjos, o querubim é o que está mais próximo do trono. Ah, é? É. Quando a Bíblia fala sobre as vestes dele, a Bíblia fala de todos os instrumentos musicais que existem. Fala de instrumentos de sopro, instrumentos de corda, de percussão. Alguns chegam a afirmar que a música foi criada para Lúcifer levar os outros à adoração. Ah, os outros anjos à adoração de Deus. O Lúcifer era tão extraordinário que ele tinha... O sumo sacerdote tem um peitoral com 12 pedras. Essas 12 pedras estão nos fundamentos da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, que vai descer do céu, ela tem 12 fundamentos que são as mesmas pedras do sumo sacerdote, do peitoral. Lúcifer, das 12, tinha 9. Fala que ele estava no meio das pedras afogueadas quando Deus foi criando. Aí alguém pergunta, por que Deus não deu as 12? Porque sabia que ele ia cair. Ah, é? Falou, vou te dar, encher tua bola, mas não tudo. Não vai ser tudo. Você acha que Lúcifer fazia parte do plano de Deus também como um antagonismo ao bem, à fé ou não? Essa é uma super pergunta. É, porque se ele sabe tudo... Por que ele criou Lúcifer? Eu gosto de uma resposta, embora eu entenda que não é... E não é heresia também a gente se fazer essas perguntas, imagino eu. Não, eu acho que essas perguntas são necessárias, porque essa é a dúvida das pessoas. Não existe, Vilela, amor verdadeiro sem liberdade. Isso eu concordo. Eu imagino um filho seu que tem uma obediência total e o que você fala é lei. Eu não vou nem usar o filho como metáfora, porque filho é uma coisa visceral que você nunca deixa de amar. É, mas... Mas uma mulher, por exemplo, você é casada há quanto tempo? Aí você me complica. Talvez seis, talvez sete. Eu não sei exatamente, mas vamos dizer que são sete anos. Você ama a tua esposa? Sim. Imagina que você tivesse... Sim, amor, eu te amo muito. Mas ó... Tô te complicando. Não, não, tô ganhando pontos aqui. Imagina que você tivesse o poder de obrigar a amar você. Pra sempre. Você assistiu aquele filme A Feiticeira? O filme ou a série? Não, o filme. A versão nova com a Nicole Kid. Sim, sim, sim. Você lembra que uma determinada hora ela bota um feitiço e ele fica apaixonado por ela? Aí chega uma hora e ela fala, pô, mas não é isso que eu quero. Não é isso, é. Aí ela conta pra ele, ele fica um louco da vida e depois ele acaba descobrindo que ele ama ela de verdade, né? Aí ele fala, mas será que isso aqui também não foi você? Aí o tio Arto fala pra ele e fala assim, o nariz dela, quando ela faz assim, foi ela que fez ou você gosta mesmo? Não, eu gosto mesmo. Olha só. Então ele começa a mostrar pra ele como que era ele gostando. Aí ele vai, né? Isso é só uma metáfora. Mas eu entendi. Eu penso que se Deus fizesse todo mundo amá-lo e aceitá-lo, sem a possibilidade, a liberdade de dizer não quero, ele nunca se sente amado. Deus, ele quer muito ter um relacionamento de amor. Então todos os seres que ele criou, ainda que soubesse, ele criou, porque dentre esses muitos permaneceram. Os anjos tinham um livre-arbítrio? Total, é. Tanto que... Escolheram. Total. O livre-arbítrio é um pressuposto do amor. É a escolha. Eu quero te servir. E Lúcifer, ele era perfeito não só nos seus caminhos. Ele era belo, ele era lindo. Ele era chamado de estrela da manhã. Sim. Então ele era o mais importante dos anjos. Ele liderava a adoração no céu. Até o momento que ele falou, por que eu vou dar a adoração pra ele? Olha como eu sou o cara. Deus sabia que aquilo poderia acontecer? Poderia não, que ia. Ah, que ia? Que ia. E mesmo assim... Sabe o que é a unicência de Deus? Eu tenho dificuldade de entender a unicência. Deus sabe o que vai ser, Deus sabe o que seria. De todas as alternativas... Por exemplo, Adão escolheu pecar, não escolheu? Deus sabe até o final dos tempos a história do homem com Adão pecando. E ele sabe realmente como seria se o homem não pecasse. O que é uma hipótese pra nós é verdade pra ele. Entendi. Quando você falou do nome de Deus, eu sou o que sou, eu sou o que era. Agora, a eternidade faz com que Deus saiba de tudo antes dele dizer, haja luz. Todas as coisas já são do conhecimento dele. Então ele decidiu criar e todas as coisas vão convergir em Cristo. Até na queda do homem existe um propósito. Deus, não foi Deus que fez o homem cair. Mas foi a queda do homem que exaltou a Cristo. A primeira queda, a queda de Lúcifer, quando ele cai com um terço do céu, eles caem pra onde? Porque tem gente que fala que o inferno é a própria terra, que é um outro lugar, tem Hades. Eles habitam os segundos céus. Vamos dividir então. O primeiro céu é o firmamento, é isso que você vê, o azul. O segundo céu é onde estão os principados e potestades nas regiões celestiais. Mas fica onde isso é? Fica em algum lugar do universo. Não é? Eu acredito que pode ser uma outra dimensão, mas eu acho que eles também interferem nessa dimensão. Ela tá de alguma forma relacionada. Eles conseguem entrar pelos buracos de minhoca e transitar entre as dimensões. E o terceiro céu é Deus. É onde tá o trono de Deus. E os outros anjos? Ficam no terceiro céu. No terceiro céu também. É lá que tá, o reino de Deus tá no terceiro céu. A gente tem o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. É. Ele cai do terceiro céu pro segundo céu. Isso. Junto com os outros. E tem acesso tanto à terra quanto ao terceiro céu. Ah, ele tem acesso também? Tem, ué. O livro de Jó não diz que ele tava passeando e de repente ele chega no trono de Deus e Deus fala, De onde você vem? E ele vem de passear pelos muros. Ele não tá preso então, segundo ele? Não. Não está. Ali é o reino dele. Ali é o reino dele. A gente sabe disso porque, por exemplo, naquela oração de Daniel 9, em que Daniel começa a jejuar 21 dias, Quando, no vigésimo primeiro dia, chega Gabriel. Aí Gabriel fala pra ele, no dia em que você começou a orar, eu saí. Mas como é que um anjo demora 21 dias? É. Ele falou, mas o príncipe da Pérsia me resistiu. Que príncipe da Pérsia é esse? Não é o rei da Pérsia? Claro que não. É o principado da Pérsia, que barrou... Era uma luta espiritual... É, depois quando a gente chegar, ou se quiser a gente já entra agora, na questão da batalha espiritual, a batalha espiritual nos ensina que existe territorialidade. Que não é a mesma... Não, na Terra, por exemplo. Na Terra. Aqui, tem a linha que demarca Brasil-Argentina. Isso. Quando fala do príncipe da Pérsia, aquele demônio, principado no grego é Arque. Arque é uma palavra que significa, primeiro, em ordem, tanto de idade, quanto em ordem de poder. O que é arqueologia? É estudo das coisas primeiras, das coisas antigas. Mas o que é o arque inimigo? É o maior inimigo. Então, quando fala dos principados, são os arquês. São esses... Grandes demônios. É o maior demônio que tem, por exemplo, numa nação. Ele que comanda toda a agenda do inferno naquela nação. Tem o principal da Pérsia, tem o do Brasil, tem do Estados Unidos, tem tudo. Mas eles seguem a mesma demarcação do território que a gente ou é outra demarcação? Eles seguem a demarcação, porque eles têm uma agenda para aquele povo. Entendi. Então, quando Gabriel estava vindo para falar com o Daniel, ele falou... Foi atrasado. Aqui você não passa. E aí a Bíblia diz que ele chamou Miguel. Quem é Miguel? É o cara. É o arcanjo. Hoje é o maior de todos. Para dar uma força... Mesmo na hierarquia de Miguel com Lúcifer, no livro de Judas, fala que quando Miguel foi contender pelo corpo de Moisés, ele não ousou lançar acusação sobre Satanás, mas ele disse, o Senhor te repreenda. Ou seja, ele enfrentou Satanás como eu e você devemos enfrentar, no nome de Jesus. Porque na força dele... Ah, é? Mesmo Miguel? Sozinho, talvez ele não conseguisse. Então ele falou, o Senhor te repreenda. Mas quando Miguel se juntou ao Gabriel, eles passaram. E aí ele, depois de 21 dias, ele chega lá. Então, ou seja, embora o reino das trevas esteja no segundo céu, eles têm acesso aqui. Mas o reino das trevas, esse segundo céu é só reino das trevas ou existe também outros anjos, outras coisas que circulam? Não, é óbvio que, por exemplo... Eu até fiz uma, agora na época do Natal, fiz alguns vídeos em que eu simulei, peguei de um livro do... Nem me lembro o nome do autor. É um famosão desse, mas eu li o livro dele das histórias de Natal tão lindas, eu traduzi e li. Ah, tá. Nossa, ficou lindo. E aí depois fizeram imagens e tal. E eu contando a história, por exemplo, do anjo Gabriel, quando ele vem contar pra Maria. Então, Deus chama ele na sala do trono, fala... No terceiro céu. No terceiro céu. Eu tenho uma grande notícia pra te dar, você vai ter que ir lá falar com Maria, assim, e tudo de maneira poética, né? E o diabo lá na sala. Então, ele tem acesso também. Lógico que tem. Ele tem acesso até o momento, no meio da grande tribulação, que tá no livro de Apocalipse, capítulo 12. Então, isso eu não entendi. Eu entendi que ele tava preso ao inferno. Não, não, satanás não. Satanás é... Mas ele não foi condenado às profundezas e... Não, ele hoje, na Terra, ele tem o Hades. Ele é o senhor do Hades. Mas ele não é restrito a lá. Quando a Bíblia fala dos principais hipotestados das regiões celestiais... É. Eles estão lá também. E eles estão na Terra também. Como é que o demônio possui uma pessoa? Entendi. Se ele estivesse preso no inferno. Existem alguns demônios que estão presos. Quem são esses? É. Os que copularam com as mulheres humanas e se tornaram pais dos nefilins. Esses, a Bíblia diz, que eles estão guardados em trevas aguardando o dia do juízo. Os outros estão aí, liberados. Tanto é que, por exemplo, aqueles demoniados, aqueles demônios do gadareno... É. Filho de Deus, que temos nós contigo, não vieste antes da hora, por favor, deixa a gente entrar naqueles portos. Naqueles portos. Naqueles portos, porque eles não queriam ir pra onde. Vieste nos lançar pro abismo? Ah. Eles não queriam ir pro abismo. Então o Lúcifer não tá nesse abismo ainda. Não, ele tá no segundo céu. E ele teme esse abismo? Cara, eu vou te dizer uma coisa. A mentira é algo muito poderoso, né? Algumas vezes eu acho que ele sabe de tudo, que ele conhece o futuro dele, mas que ele odeia tanto que ele... O objetivo dele é destruir e levar o máximo de gente que puder. Mas às vezes eu tenho a sensação de que ele acredita que ele pode vencer a Deus. Entendeu? Entendi. Por quê? Porque ele ainda é o Senhor desse mundo. Jesus diz, eis aí, o príncipe desse mundo vem aí, eu não tenho nada com ele. Ele ofereceu os reinos do mundo pra Jesus. Te darei todos os reinos desse mundo, sem prostato me adorares. E ele é o Senhor dos reinos desse mundo. Deus vai resgatar a terra através de Cristo. Mas no tempo certo. E nesse interim, cada um faz a sua escolha. Entendeu? Agora, nós estamos chegando num tempo em que está recrudescendo cada vez mais o poder dele. Ele tá dominando as mentes das pessoas. O engano tá se multiplicando. O errado vira certo. Isso, o espírito de rebelião. Cada vez mais você vê que as pessoas odeiam a Bíblia, odeiam os crentes. Entendeu? Quando chegar a grande tribulação, a Bíblia chama esse tempo de o período da ira do Cordeiro e do Deus Todo-Poderoso. Aí é juízo. Esse período de graça que você tem o direito de aceitar Jesus e só por ter aceito Jesus como o Senhor salvador da tua vida, você é salvo. Você não tem que pagar nada. Cara, quem não for pro arrebatamento vai ter que viver num tempo em que a escolha é ou você aceita o anticristo e perde a vida eterna pra sempre, ou você morre e fica com Jesus. Ou você foge pra algum lugar que ninguém te ache. Mas antes de a gente voltar pra tribulação e os últimos dias, só pra entender essa coisa da batalha espiritual e dos demônios territoriais, eles têm realmente... Quem deu esse poder pra o demônio da peste? Não, era a patente dele. É a patente dele? Não, era a patente dele. Quando eles se tornam demônios, eles não perderam a patente. Ah, entendi. Ele era um cara que... Um era príncipe, virou principado. Entendi. Mas ele continua com o poder dele. Só que agora ele usa pra outro lado. Ele é do mal. Agora, esse mundo jaz no maligno. Então o que dividiu territorialmente foi o próprio Lúcifer. Entendeu? Então mesmo os anjos poderosos, eles têm que entrar em batalha com os demônios daquela região. Total, é o tempo inteiro. Esse momento que a gente tá aqui, tá tendo uma batalha ou várias batalhas. Eu vou dizer uma coisa pra você, Vilena. Eu nem queria entrar muito nesse assunto, mas o que Deus tem me falado sobre a questão do que tá acontecendo no Brasil. Tá. Eu vejo muitas vezes a igreja entrando num bate-boca, numa baixaria e perdendo a autoridade espiritual. Deus, quando... Ah, depois eu queria que explicasse a autoridade espiritual também com a coisa que eu... Quando Deus, quando Salomão construiu o tempo, o templo e ele dedicou a Deus, Deus apareceu pra ele em sonho e ele tinha pedido a Deus que Deus desse sabedoria pra ele. Deus falou, olha, porque você não me pediu dinheiro, nem vitórias sobre os seus inimigos, você vai ser o mais rico de todos os tempos. E eu vou te dar toda a sabedoria do mundo de maneira que nunca haverá alguém como você. Aí ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus ouvidos para a oração que se fizer nesse lugar. O que Deus tá dizendo? Que o que move o coração de Deus é o arrependimento. É quando eu chego pra Deus e falo, Deus, eu sou um macaco. Eu errei de novo, eu não consegui. Deus se compadece. A Bíblia diz que Deus habita no lugar mais alto. Mas ele habita também com o contrito de espírito. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque a autoridade da igreja é que resiste ao Espírito Anticristo. Se nós, como povo de Deus, buscarmos a Deus e nos arrependermos, o resultado disso é que Deus vai sarar a terra. E sarar a terra significa que ele não vai deixar que o inimigo cirande aqui e faça o que ele quer. Por isso que eu decidi que eu não vou entrar em bate-boca com ninguém. Eu vou orar a Deus e vou clamar a Deus para que Deus possa escolher o melhor para o Brasil. Sem entrar direita e esquerda. Direita e esquerda. Até porque, cara... Deus tá acima disso. Deus tá acima disso. A igreja que mudou a história da humanidade, uma igreja perseguida que começou sem gente poderosa, começou com poucos e foi se multiplicando. Eles eram mortos e muitos iam rindo e louvando porque eles sabiam em quem eles criam. Essa foi a igreja que dominou, que tomou o Império Romano. Não foi por política, foi por poder de Deus e autoridade. Então, o que eu penso? A igreja, não tô dizendo aqui que a igreja não tem que se posicionar. Claro que tem. Acho que todo cidadão tem que se posicionar. Mas isso não pode estar acima da missão. Mas, cara, eu não posso olhar para uma pessoa que pensa diferente de mim e bater boca com ele e ofendê-lo. Deus falou comigo, você acha que eu não tenho gente na direita, no centro, na esquerda? Eu tenho todos. Se você não parecer com Jesus, se você não amar como Jesus amou, você não vai alcançar aquela pessoa. Então, para mim, o meu chamado de Jesus é maior do que qualquer outra coisa. Então, eu digo na minha igreja, se você quer saber em quem eu voto, vem perguntar. Agora, eu não vou falar, meu púlpito é para exaltar Jesus, eu vou falar de Cristo. Perfeito. Entendeu? Então, é isso que eu penso. A batalha espiritual, ela tá acontecendo. Mas ela acontece desde que Lúcifer caiu e a gente tá numa batalha sendo perdida, ela ganha... Como que a gente tá nessa batalha? Não, a igreja é vitoriosa. Então, mas... A Bíblia diz o quê? Imagina que é uma guerra que tá acontecendo. São várias batalhas acontecendo e uma a gente ganha, outra os bonzinhos ganham, outros os vilões... Como que funciona isso? A tua pergunta, de novo, é muito boa. A vitória, no total, se você olhar o big picture... Sei. A vitória é de Deus. Tá. A igreja é a resistência. Quando Paulo fala a respeito do arrebatamento e do levantamento do anticristo, ele diz assim... O espírito do anticristo já opera. O espírito da iniquidade já opera. Só aguarda que aquele que o detém seja retirado. Então, será revelado o filho da iniquidade, o homem da perdição, o inico, a quem o Senhor Jesus destruirá com a sobra da sua boca. O que Paulo tá dizendo? Que desde a época dele, o espírito anticristo, ou seja, contra Deus, já existia, já operava em todas as épocas. Cada hora de um tempo, de uma forma diferente. Só que ele sempre teve a resistência de quem? Do povo de Deus, da igreja e do Espírito Santo em nós. Ele aguarda que quem seja retirado? A igreja. O arrebatamento. Pra que ele se manifeste. Então, Satanás tem algumas vitórias pontuais aqui e acolá, mas cara, em todo o tempo, Deus levanta um povo, e esse povo quebra a barreira, fura a bolha, e vai, e alcança as pessoas, e as pessoas são transformadas. E aí vem o contra-ataque maior, e aí vem o... Se você pegar a história, por exemplo, das nações cristãs, evangélicas, tem até um livro escrito por Max Weber, que é o capitalismo e o espírito do protestantismo. E ele fez uma análise sociológica pra tentar explicar por que as nações protestantes eram mais ricas do que as católicas. E ele chegou à conclusão, ele olhou historicamente e disse, olha, durante o período feudal, né, os feudos eram praticamente propriedades pequenas, onde tinha um rei ali, mas ele mandava ali, naquele povo ali. Protegia, mandava. Protegia e tal. Ali começou a surgir a chamada burguesia. Quem eram os burgueses? Eram os artesãos, faziam sapato, faziam roupa, faziam armas. E eles começaram a negociar com os outros feudos. A igreja católica sempre teve aliada a quem? A monarquia. Então, quando a monarquia era forte, a igreja católica era quem ungia o rei. Então, eles tinham uma relação muito umbilical. No momento que a monarquia começou a fraquejar, os burgueses começaram a crescer, começaram a ganhar dinheiro. E assim, quando veio a reforma de Lutero, reforma protestante, eles se juntaram aos protestantes, porque eles queriam liberdade para enriquecer, para ascender socialmente. E aí o Max Weber fala que essa é a razão por que nações protestantes são nações que prosperaram, porque elas deram liberdade para que pessoas ascendessem socialmente através do seu trabalho. O princípio do liberalismo. Entendi. Esse é um ponto. Nós que somos cristãos e que olhamos o que está por detrás, nós cremos que prosperaram porque seguiram a palavra de Deus e foram abençoados. É muito claro. Deuteronômio 28, Deus fala para Israel. Se vocês fizerem isso, 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 vocês serão abençoados, vocês serão cabeça, não cauda, prosperarão no campo, na cidade e dar uma série de bênçãos. Se vocês desobedecerem, aí dá uma série de maldições. E quando você olha historicamente para nações que buscaram idolatria, que não obedeceram a palavra, são nações pobres e miseráveis. Então, isso tem a ver com a batalha espiritual, porque onde entra a palavra de Deus, o evangelho cresce e as pessoas vencem a batalha espiritual. Você vai para os Estados Unidos, você fala isso, os caras são mais inteligentes que nós? De jeito nenhum. Mas até a natureza lá parece ser organizada. É uma coisa impressionante. Você vai para uma floresta, você fala, parece que alguém fez isso aqui, uma coisa bonita. Eles estão ainda hoje olhando o que foi plantado pelos antepassados, que eram homens cristãos, que fugiram da Inglaterra em busca de liberdade religiosa, com princípios de Deus, por isso prosperaram. Então, a batalha espiritual, ela depende principalmente dos crentes se posicionarem em relação à palavra de Deus. Você falou sobre autoridade espiritual. Autoridade espiritual seriam líderes que tomam as pancadas pelo seu rebanho? Não, eu estava me referindo às autoridades espirituais celestiais. Ah, tá. E as da terra? Porque a palavra autoridade, ela inclusive quando fala, né? A nossa luta não é contra a carne, não é sangue, mas é contra principados, são os arquêndes. Há potestades e depois vem exucias, que é autoridades. Exucia no grego, ex é para fora. E o sia é o verbo ser. Então, é aquele que tem a essência do ser e explicita para fora. Isso é autoridade. Autoridade é algo que não é do homem. Isso vem de Deus. Então, quando Deus estabelece uma autoridade, não importa se a pessoa reconhece ou não, Deus estabeleceu. Por exemplo, o pai. O pai é uma autoridade para o filho. Independente se o filho aceita ou não, ele... Independente se o pai é bom ou ruim. Ah, tá. Um filho tem que honrar um pai mesmo quando ele não é bom, mesmo quando ele não acerta sempre. Porque ele nunca vai ser igual ao pai, ele sempre vai estar debaixo dele. Isso é um princípio de autoridade. Quando você se levanta contra a autoridade, você é amaldiçoado. Entendi. Uma coisa interessante. Eu sempre perguntava, por que Arão não foi fulminado, o cara que era o sumo sacerdote, fazia um bezerro de ouro? É. Porque tinha sobre ele uma unção e uma autoridade. No dia que Deus falou, tira tua capa, que representava a unção dele, ele morreu. Mas enquanto ele estava debaixo daquela autoridade, ele não podia ser enfrentado. Essa autoridade é uma regra que é inquebrável. Existem autoridades, obviamente, que tem por uma vida inteira, como um pai. Um pai. Existem autoridades que podem ter por um tempo. Entendi. Você está trabalhando, você tem um chefe, ele tem autoridade sobre você. Mas espiritual também, não? Autoridade é espiritual. Ah, é? Eu vou te dar um exemplo. Na Copa do Mundo que estava aqui, no Brasil, na abertura da Copa, você deve se lembrar, a presidenta Dilma chegou lá e todo mundo começou no estádio cantar o quê? Ei, Dilma! É, eu lembro, lembro, lembro. Você sabe o que falaram? Sim. Quando eu vi aquilo, eu virei para a Lilian, minha mulher, e falei assim, o final dessa Copa vai ser desastroso. Porque perante o mundo, o Brasil está mostrando a sua desonra, a maior autoridade dessa nação. Quero deixar claro que eu não sou do PT, não gostei da Dilma como presidente. Mas ela tinha uma autoridade. Ela era a nossa presidente. Além do que, era uma mulher, tinha que ser respeitada, era uma senhora. Eu estremeci, eu falei, vai acabar muito mal. Acabou com uma vergonha de 7 a 1, dentro da sua casa. Exato. Autoridade é uma coisa muito séria, cara. Por quê? Porque a Bíblia diz que a rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. A rebelião é a síndrome de Lúcifer. Eu posso falar de cátedra, porque eu fui uma criança rebelde, eu fui um moleque rebelde, um jovem rebelde. Minha vida inteira eu era, ninguém me segurava. Mas quando eu me converti, Deus falou comigo, agora você precisa aprender a honrar as autoridades. Então isso é muita coisa séria, cara. É muito sério. E o reino espiritual age embaixo de autoridade. Ah, então o que é constituído aqui vale também. Mesmo os demônios, eles têm, eles têm o nível de rebeldia, mas eles estremecem diante de Deus. Por isso que quando Jesus chegava, eles falavam, meu Deus, filho de Deus, o que viesse fazer? Eles entendem essa autoridade. Entendem essa autoridade. E, por exemplo, o próprio Miguel, que é o maior de todos, hoje, quando ele foi contender pelo corpo de Moisés, ele não foi no seu próprio nome. Não ousou estabelecer juízo infamatório contra Satanás. Mas ele disse, o Senhor te repreenda. Eu estou aqui em nome do Senhor, não é no meu nome. E ele poderia se achar num nível de... Então, se ele entrasse no mano a mano, ele ia tomar um pau. Entendi. Entendeu? Por que que nós vamos entrar no mano a mano se pode ter a ajuda de Deus? E agir debaixo de princípios. E a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Ele inclina para onde quiser. Quando você está debaixo de uma autoridade injusta... É, então. Eu ia perguntar isso. E quando é uma autoridade injusta? Eu posso contar aqui uma experiência, pessoal? Eu sempre adorei correr. Graças a Deus que a velhice traz algumas coisas boas, né? E hoje eu não corro mais. Mas eu era impossível. Eu comprava um carro. Se o carro não tivesse torque, eu nem comprava. E eu sempre corri muito. Mas é muito. E a Lília, minha mulher, falava assim... Para de correr. Para de correr. Um dia você vai cometer um acidente. Se morrer, tudo bem. Eu sei para onde eu vou. Isso eu tinha, sei lá, 30 e poucos anos. E eu falava... Para de me encher. A Bíblia diz que a mulher não pode ficar falando assim com o marido. Ela falou... Então, eu vou te entregar para Deus. Ah, pode entregar. Um dia eu saía, eu morava no Brooklyn, aqui perto do shopping Morumbi. E eu fui até a igreja buscá-la. Porque ela estava em uma reunião de oração. Era lá na Pio 11, em Pinheiros. E eu fui na Marginal a 180. Nossa! Eu era assim. Era direto. E eu queria cada vez chegar mais rápido, batendo o tempo que eu... Tinha estabelecido. Tinha estabelecido. Eu passei em frente de uma delegacia. E assim, passei no sinal vermelho. A milhão, cantando pneu. Subi. E virei para a direita. A igreja estava no meio do caminho. Quando eu olho para trás, tinha um carro da polícia saindo fumaça. Porque eu tinha, naquela época, um tempra. E eles tentando acompanhar. E ele com um carro lá, tentando me acompanhar, mas não conseguiram. O cara saiu com tanta raiva. O cara botou o revólver na minha cabeça. Falou assim. Mão na cabeça. Eu falei, vou morrer aqui agora. Ele. O que você está fazendo? Deixa eu ver se você está com droga aí. Aí eu falava assim. Eu sou o pastor dessa igreja aí. Cara, como é que é? Eu sou o pastor dessa igreja aí. Pastor? Onde já se viu, né, pastor? Que coisa feia. Crente, indo a pastor. É isso que você quer ensinar para tuas ovelhas? Eu pedi perdão para ele. Aí eu cheguei para a Lília e falei, Lília, nunca mais me entrega para Deus. Fala comigo de algum jeito. Porque eu vou aceitar. Aí eu parei. Nunca mais fiz aquilo. Mas ali eu entendi um princípio. Quando ela falou, Deus, eu não quero morrer. Ele está errado. Faz algo. E Deus fez. É assim que funciona. Na questão política, a própria lei do país nos dá o direito de escolher quem você quer. Você tem uma lei que te respalda. Eu escolho tal ou não. Então, posso colocá-lo ou tirá-lo. Então, você tem todo o direito de fazer isso. Desde que você tenha respeito. Entendi. Então, eu não gosto quando xinga o presidente ou quando xinga quem quer que seja. Essa baixaria é o sistema do mundo. Não deveria ser a atitude de um povo de Deus. É outro caminho. É outro caminho. É oração. São outras armas. Armas do respeito, da honra. Entende? Porque quando você não pode, Deus faz. Eu me lembro que quando eu era, eu me converti, eu toquei na noite muito tempo. Só que quando eu me converti, eu falei, não dá mais pra tocar na noite. Tocar em bares, no meio da tudo que você sabe. Como foi a tua conversão? Quer que eu conte agora ou termino a coisa? Você que sabe. Conta depois, então. Melhor, né? É. O que eu estava falando mesmo? Você tocava na noite? Tocava na noite, então eu vim pra, larguei tudo e fui procurar emprego, não sabia o que fazer, eu só era professor de violão, de piano, mas de uma hora pra outra eu perdi os meus alunos, eu fui trabalhar como Bedel, inspetor de alunos na escola da periferia. E na época eu fui indicado por um deputado que era primo. Então eu já cheguei lá meio com uma certa resistência da diretora, né? E eu cheguei lá pra trabalhar das duas até as dez da noite. Mas eu fazia faculdade teológica à noite. Então eu aceitei fazer, mas logo pedi pra transferir o horário pra de manhã. Em uma questão de um mês e meio, tava transferido, tava de manhã. E o primeiro dia que eu cheguei, a diretora reuniu todo mundo e me esculachou. Moleque, você veio pra cá pra trabalhar à noite, agora só porque é parente de deputado veio aqui, você pensa que eu vou acabar com a tua vida, vou fazer a tua vida um inferno, você vai querer ir embora. E eu fiquei ouvindo aquilo e Deus falou, cala a tua boca. Ela tava certa. E eu fiquei quieto. E ela me humilhando assim, de frente a todo mundo. Chegou uma hora que eu acho que ela percebeu que ela exagerou na mão e ela começou a mudar. No final ela tava me pedindo perdão, ela queria te pedir perdão, desculpe, não devia estar fazendo isso e tal. Aí quando ela chegou, veio falar comigo, me chamou lá, eu falei, dona, não vou citar o nome dela, mas... Falei, olha, meu irmão tá em câncer terminal na minha casa, não tem mais do que três meses de vida. Eu preciso trabalhar pra ajudar a minha casa. Eu pedi a transferência porque eu estudo à noite, eu quero ser pastor. Cara, aquela mulher se tornou uma amiga querida. Eu ganhei ela pra Cristo, sem abrir a minha boca. Ela queria que eu casasse com a filha dela, pra você ter uma ideia. Ah, é? De tanto que ela ficou apaixonada pelo meu jeito de ser, sem eu ter que ter... Um enfrentamento. Enfrentamento. Então, a minha conversão, eu fui o quinto filho, né? Na minha família, família de italianos, né? Meu pai e minha mãe são filhos de italianos. Só que eu fui rebelde desde pequeno. Meu pai nunca conseguiu lidar muito com a minha maneira de ser. Então, a vida inteira apanhei muito. E eu respondia aquilo batendo nos outros. Eu fui capoeirista, tal. Quando eu mudei pra São Paulo, com 13 anos, eu fui... Antes de... Em Olímpia, onde eu morava, eu já brigava com todo mundo. Eu era maluco. Eu dava tiro nas pessoas, com espingadinho de pressão. Eu era doido. As pessoas tinham medo de mim. Porque achavam que eu era doido mesmo. Quando eu mudei pra São Paulo, o primeiro dia que eu cheguei na escola, um moleque veio gozar no meu sotaque. Eu falava por quê, né? Por quê? Ele... Eu falei, cala tua boca, moleque. Senão eu quebro a tua cara. Você sabe com quem você tá falando? Eu, não. Caipirinha. Eu falei, bata no caipirinha e no caipirão também. E deu uma sova nele. Primeiro dia de aula. Ali já começou a minha história. Aí eu já entrei logo em seguida numa turma de gangsta. Nossa. Primeiro dia de aula. E eu fui assim a vida inteira. Até que com 19 anos, as mães dos meus amigos, tudo diziam, ah, não anda com esse moleque, ele é má companhia, não vai ser uma boa companhia pra vocês. E um dia me convidaram pra um acampamento. E nesse acampamento o tema da mensagem era Apocalipse Agora. Isso foi em 27 de fevereiro de 1981. Na primeira noite, eu tinha levado um monte de garrafa de uísque, maço de cigarro, tudo escondido, né? Porque a moça, a amiga da minha mãe que me convidou, falou, olha, tem um monte de moça bonita lá. Ah, te convenceu. Aí eu falei, ah, quero ver as crentes como é que são, né? Eu queria zoar com as crentes, porque eu tava conhecendo do mundo. Tinha até uma moça lá no meu prédio, né, que eu levava meu violão, ficava tocando bossa nova, bad and power, essas coisas. A mulherada tudo caía matando, né? Eu falava assim, ó, um dia eu vou te converter pro mundo. Você vai entender os prazeres do mundo. Ela dizia, um dia você vai ser um pastor. Nossa! Detalhe, eu virei pastor e sou pastor dela. Olha só! Bom, nesse primeiro dia, eles cantaram, e eu sou musical, né? Eu sou pianista, violonista, família de músicos. E eles cantaram uma canção que chama, como agradecer a Jesus o que fez por mim. Cara, parecia que tava rasgando o meu coração. Naquele dia, eu não aguentei. Entreguei minha vida pra Cristo. Só que quando eu fui pra frente, eu falei pra Deus, Deus, eu já fiz tanta coisa errada, que eu não sei se você vai me aceitar. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu quero uma prova. Eu fumava, né? Eu não conseguia largar. Eu pegava a bituca do chão, quando eu não tinha cigarro. Se eu sentir vontade de fumar, eu vou pôr 10 cigarros na boca e vou dizer pra esse povo aqui que você é uma farsa. Mas se você me ama, eu quero esquecer do cigarro nesse período que eu estive aqui. E os meus maços de cigarro estavam embaixo de tudo na mala. E cara, você sabe como é moleque, né? Dezenove anos. Cara, eu nem trocava cueca. Eu usava a mesma camiseta. Os quatro dias que eu passei lá, eu devo ter trocado umas duas vezes lá. Quando terminou o acampamento, eu achei tudo lindo, maravilhoso. Mas a gente voltou no ônibus. Quando eu entrei num posto que eu vi um cara fumando, aí eu me debulhei. Aí eu chorei, chorei, chorei. Ele me aceitou. Quando eu cheguei na minha casa, eu esqueci de contar que quando eu tinha 12 anos, que eu ia mudar de Olímpia pra São Paulo, a minha irmã saiu e foi fazer umas bagunças com as amigas. Mas elas, no interior, todo mundo deixava os vidros abertos. Elas jogavam água com cocô de cachorro dentro. E ainda botavam uma luva e esfregavam assim, pra sacanear. E no interior, todo mundo conhece, todo mundo. Ligaram pro meu pai e falaram, ó, teus filhos estão fazendo isso, isso, isso. Meu pai chegou e me deu uma surra, que eu até urinei na calça, de tanto que eu apanhei. Quando eu terminou a surra, eu falei, por que que eu tô apanhando? Ah, porque você fez isso, isso, isso. Eu falei, não. Eu tava jogando basquete aqui. Aí ele fez assim e saiu. Quando chegou a minha irmã, ele falou, você tava fazendo isso? Eu tava. E o Lamartine? Não. Ele não fez nada com ela e nem me pediu perdão. Nossa. Eu virei pra ele e falei assim, olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu crescer, você vai apanhar. Eu vou te bater. E vai doer mais do que isso. Nossa. E ele baixou a cabeça e foi embora. Quando eu tinha 15 anos, já tava em São Paulo, eu era uma máquina de bater nos outros, né? E um dia ele tava recebendo um amigo dele de infância. E o amigo dele, na verdade era um primo, né? E a melhor amigo. Ele tira um cigarro e o meu pai falava, se um dia eu te pegar fumando, você vai engolir aceso. E naquele dia, ele falou, você fuma? Eu falei, fumo. E eu fumei o tempo inteiro na frente dele. Quando o primo dele foi embora, ele virou pra mim, moleque, eu vou quebrar tua cara agora. Eu falei, não. Lembra aquele dia? Hoje eu vou quebrar sua cara. Ele viu fogo no meu olho, ele sumiu pra dentro do quarto. Minha mãe entrou no corredor, pôs as duas mãos assim e falou, só por cima do meu cadáver. Eu falei, da senhora eu não toco, mas diga pra ele, nunca mais se dirigir a mim, senão eu vou matá-lo de porrada. E dos 15 aos 19 anos... Não se falava. A gente não falava. Era monossílabo, entendeu? Uma coisa ou outra, mas não falava. Quando eu voltei do acampamento, a primeira pessoa que eu queria abraçar foi meu pai. Eu falei, pai, me perdoe pelo filho que eu fui. A partir de hoje, o senhor tem um filho diferente. Meu pai era católico, foi coroinha a vida inteira, na infância. Ele ficou quieto, mas oito meses depois ele me chama no quarto e falou, filho, vem cá. Eu falei, pois não, pai. Eu queria aceitar o seu Deus. Eu falei, mas por quê, pai? Ele falou, porque o que aconteceu com você é de verdade. Eu quero pra mim. E orei com ele. Ele entregou a vida pra Jesus. Ele falou, você me batiza. Oito meses depois, eu tava no auge, sabe, evangelização, fim de semana, saía com a equipe. Eu falei, pai, não sou pastor. Ele falou, mas vai ser. Sabe quem foi a primeira pessoa que eu batizei depois que eu fui ordenado? Quem? Meu pai. E Deus foi tão bom que eu tive 19 anos sendo um filho terrível. Meu pai morreu quando eu tinha 38 anos. Eu tive 19 anos pra honrá-lo como pai que ele merecia. Eu, um dia que ele teve um ataque, meu pai fumou a vida inteira, então teve enfisema. Eu peguei ele no colo, levei pro meu carro, fui eu que o internei. E na última semana de vida dele, ele me chamou e falou, eu queria te agradecer, porque você honrou muito o meu nome. Então, Vilela, aquele cara que era, que odiava, hoje eu sou manteiga derretida. O Ramon já entrou em casa, a gente tava tudo chorando. Eu, a Lília e a Érica. Ficou desesperado. Ele achou que podia ser. Era a gente assim num filme. Então, assim, hoje, o que eu tenho na minha vida é o amor por Jesus. Porque foi ele que mudou a minha vida e me aceitou, entendeu? Eu não acho que eu mereço. Eu não me esqueci de quem eu era. Eu não me esqueci de tudo que eu era capaz, das maldades que eu fiz. Mas hoje eu quero retribuir. Quero amar as pessoas, aceitar do jeito que elas são. Eu nunca sou uma pessoa de pisar alguém. Tem um texto da Bíblia que fala sobre Jesus, né? Diz aí, as 42, que ele não esmagará a cana, nem apagará o pavio que fumega. Ele não gritará nas praças. Ele será manso. Então, é isso que eu penso que nós devemos, como crentes, ser. Não gente que entra em briga. Briga e por narrativas humanas, cara. Por causa de A, de B, C ou D. Cara, eu não brigo por ninguém. Eu brigo é por Jesus. E não é nem brigar, sabe? Eu espero muito que, quando passar a minha vida, as pessoas possam olhar pra mim. Ele foi cheio de defeitos. Mas ele amou Jesus e, de verdade, ele mostrou pras pessoas que Jesus é o que vale a pena. Então, a minha vida mudou por causa disso. Então, a autoridade pra mim, eu respeito. Eu respeito a autoridade. Eu posso discordar, mas com respeito. A partir do momento que eu me converti, meu pai era, sabe? Eu perguntava pra ele, pai, o que o senhor acha disso? Você entendeu? Eu nunca me levantei contra uma autoridade minha. Nunca. Eu, quando eu comecei o ministério, eu comecei com jovens na Igreja Batista de Perdizes. E, porque eu fui de vencedores, que era músico, eu juntei uma galera. E o pastor pediu, olha, tem uma turma de estacionamento que é tudo maloqueiro. Ninguém dá conta dessa turma. Você pode topar? Topo. Era a minha linguagem. Eu fui malaco. Então, eu contava minhas histórias e os caras arrepiavam, entendeu? Da história de briga, da história de arruaz. Nossa. Só que aí eu falei, ó, seguinte. Vai entrar no grupo musical. Eu fazia os arranjos, os vocais pra eles cantarem. Só que tem que participar do estudo. Então, tinha uma hora de estudo, depois a gente cantava. E eu tinha a linguagem deles. Eu entendi o que eles viviam. E, de repente, todos aqueles moleques começaram a virar crente pra valer. Começaram a ser batizados no Espírito Santo, falar em língua estranha. Agora, eu tava numa igreja batista. Aí, um dia, o pastor me procurou e falou, escuta, tá acontecendo isso? Eu falei, tá. É, mas é diferente do que a gente crê e tal. Você podia parar? Eu falei, claro. Chamei o jovem e falei, ó, a partir de agora não vai mais ter isso. Porque, um dia, eu fiz um acampamento dentro da minha casa. Eu morava em Atibaia, no Palavra da Vida. Eu botei 50 moleques dentro de casa. Tava fazendo zero grau lá fora. E os moleques tudo dentro de casa. O fogo desceu, sabe? Gente sendo batizada no Espírito Santo. Eles me amavam. Aí, durante o dia, eu tava lá dando estudo. Passaram um monte de gente no meio da minha casa. Eu olhei pros meus amigos, pros meus discípulos. E nada. A minha casa ficava entre uma rua e uma outra rua. Era um condomínio. E os caras passaram no meio, ali, dando estudo pra molecada. E os caras passando. Eu falei, o que eles estão merecendo? Vamos dar uma coça nessa turma? Isso por minhas ovelhas. Ah, eles adoravam. Aí, nós rodeamos os caras. Começamos a ameaçar. E os caras tremendo. Aí, eu falei, não vamos fazer nada disso. Nós somos de Jesus. Mas, ó, na próxima vez, pede licença. Então, eu era maluco. Mas, os caras adoravam essa maneira que eu tinha com eles, né? E, por essa obediência que eu tive, quando eu fui fundar a igreja, que hoje eu sou pastor, né? Comecei com o Marcelo e tal. Eu fui pedir a benção do pastor. E ele me deu. Eu falei, pastor, mas eu não vou entrar na convenção. Porque eu creio nos dons. Eu quero viver com os dons. Ele falou, eu te abençoo. Eu sabia que você não ia. Mas, eu sei que Deus vai fazer alguma coisa muito linda na tua vida. Mas, eu orrei da vida dele. Durante dois anos que eu fiquei lá, eu nunca mais orei em línguas com o povo. Nunca mais teve os reteté. Porque ele era autoridade. Ele era autoridade. Isso eu vejo muito entendimento diferente, né? De igrejas, de pastores, em relação aos dons, né? Porque tem gente que entende que quando Jesus ressuscitou, ele deixou aqui o Espírito Santo pra gente. E tem gente que acredita que não. Que aquilo terminou naquele tempo. Não. Todo mundo acredita... Desculpe. Todos os cristãos acreditam que o Espírito Santo atua em nós. Ah, tá. O que eles não creem é na existência dos dons hoje. Eles são chamados de cessacionistas. Que aquilo ficou lá pra trás. Ficou só entre os apóstolos. Não. Era apostólico. Dom de língua, dom da profecia, cura e tudo mais. Eles dizem que isso era pro tempo da implantação da igreja. E que cessou. Eles usam o texto de 1 Coríntios. É isso que eu ia perguntar. Tem isso na Bíblia? Eles usam o texto dizendo que aquilo que era em parte, cessou quando o perfeito vier. Que perfeito é esse? Eles dizem que é a Bíblia. Então que a partir do momento que a Bíblia foi completada, o cânon foi completado, não tem mais necessidade dos dons. Só que tem um texto de 1 Coríntios, capítulo 1, que diz assim. Não vos falte nenhum dom. Aguardando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra ali, manifestação, é parousia. Parousia é a vinda de Jesus. Paulo está dizendo pra uma igreja, pra mesma carta, que ele diz que quando vier o que é perfeito, o que é em parte, vai ser. Aniquilado. No céu ninguém vai falar em línguas. Ninguém vai profetizar. Agora, quando é que vem o que perfeito é esse? Não é a Bíblia. Embora a Bíblia seja a palavra de Deus, ela não contém todas as revelações do mundo. Não tem todas as respostas. Entendeu? A Bíblia não fala de física quântica. Entendeu? Tudo que ela diz é verdade, mas ela não diz toda a verdade. Então, o perfeito que vier é Jesus. E 1 Coríntios, capítulo 1, 7, diz, não vos falte. É um subjuntivo ortatório. Estou te mandando. Não falte pra vocês. Nenhum dom. Na mesma carta que tem dom de línguas, de profecias, parará, parará. Então, como é que você pode dizer que o perfeito é o cano? Que é a Bíblia? Não, não é o cano. O perfeito é a vinda de Cristo. Porque a igreja vai ser arrebatada. Mas os dons, eles acontecem mesmo antes da vinda de Cristo? Não. Não? Os dons são dons do Espírito Santo. Ah, só depois da vinda dele. Depois da descida do Espírito Santo. No Velho Testamento, tinham profetas que profetizavam, mas eles eram... Isso não era dons do Espírito Santo, então? Na verdade, era uma unção específica. Então, por exemplo, Eliseu ressuscitou mortos. É uma unção que Deus deu pra evidenciar que ele era um profeta de Deus. Agora, os dons espirituais são dados para a igreja. Acessível a qualquer um que acredite. E Paulo diz, buscai com zelo os dons espirituais. Porque se você buscar, você recebe. Então, aquela parte que fala que cada um escutava na sua língua natal, aquilo é dom de língua ou é um outro... Então, ali também tem duas interpretações. Ali, alguns acreditam que é um dom de falar outra língua estrangeira, glossolália, glossalíngua, lalía falar, lalé ao falar. Então, Pedro falou em sírio, ou falou em grego, ou falou em alguma outra língua. E como era um período de Pentecostes, uma das três festas que todo judeu tinha que ir pra Jerusalém, tinha muitos povos lá. Então, eles teriam a capacidade de falar uma língua de uma outra pessoa, de um outro país. Outros acham que não foram eles que falaram uma língua de outro país. Eles falaram em línguas estranhas e as pessoas entenderam na sua própria língua. Então, nunca vamos saber isso. Mas quando você vai pra 1 Coríntios 12, 13, 14, Paulo tá falando como deveria ser a administração dos dons. Ele fala, porque quem fala em língua estranha, não fala a homens, mas a Deus. Porque em espírito fala de mistérios. Ali, claramente, não é a mesma língua dos homens. Porque se não fala homens, os homens não entendem. Então, eu acho que são duas manifestações diferentes. Eu acredito tanto numa quanto outra pra hoje. Deus pode te dar a capacidade de falar uma outra língua de outros homens, de outro país, mas pode te dar a capacidade de falar uma língua dos anjos, por exemplo. Paulo fala, ainda que eu fale da língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada valeria. Lá em 1 Coríntios 13, né? Então, os dons dentro das igrejas mais tradicionais, eles não são aceitos. Alguns até acreditam, mas não praticam. E nas igrejas mais neopentecostais ou pentecostais, os dons são praticados, né? Então, assim, o importante disso que eu, mesmo crendo e falando naquela língua, eu me submeti. E o pastor reconheceu isso. Ele falou pra mim, ele me abençoou. O bacana é isso. Ele falou, eu te abençoo. E isso é muito importante. A bênção de um sacerdote, de uma autoridade espiritual sobre a tua vida é muito importante. E se ele te barrasse a sair de lá e te prendesse? Você ia recorrer a Deus pra... Não, veja bem. Criar a autoridade. Existem e tem autoridade restrita. Se um pai chegar pra um filho e falar assim, eu não quero mais que você leia a Bíblia. Ah, entendi. Ele tem autoridade, mas... Quem que manda a pessoa ler a Bíblia? Eu não quero mais que você ore. A Bíblia te manda orar? Sim. Manda ler a Bíblia? Sim. Então, meu filho, a autoridade de Deus é maior que a sua. Ah, tá. Eu posso discordar com respeito, mas eu sigo a Bíblia. Então, assim, o chamado que uma pessoa tem é maior, é a voz do Espírito nele. Mas ele sempre me apoiou. Porque desde o primeiro momento, quando eu falei, pastor, o grupo de jovens que eu liderava já tinha ficado enorme. Eu falei, pastor, agora, eu tava no terceiro ano de teologia, agora eu queria começar uma igreja. E ele me enviou. Pra começar a célula. E depois de dois anos, ela se tornou igreja. Então, eu fiz tudo com a benção dele. Agora, se ele dissesse não, eu ia dizer, pastor, me desculpe, mas eu tenho um chamado. E eu vou cumprir o meu chamado. E voltando ao dom de línguas, por exemplo, quando que ele pode ser perigoso e ser usado como uma forma de espetáculo, ou uma nuvem de fumaça pra outros problemas maiores? O dom de línguas, ele precisa ser usado como parcimônia dos dois lados. Tanto de quem fala, quanto de quem ouve. Porque o dom de línguas, ele tem uma finalidade só. Edificar o indivíduo. Ah, não a comunidade. Não a comunidade. Por isso que Paulo fala, quando você estiver no meio do povo, que fale um ou dois, e que haja ao mesmo tempo a tradução. Por quê? Porque estão lá as pessoas, tem alguém pregando, tem alguém cantando, o cara levantava e começava a falar em línguas alto. E não traduzia. Edificou quem? Só ele. Só ele. Então, isso gerava um problema pros outros. Então, Paulo fala, fale pra si mesmo e cale-se. Então, eu penso, que quando você está num momento público, que tem alguém pregando, pode ficar alguém levantando e falando junto. Mas num momento de louvor, adoração, qual o problema da pessoa cantar do jeito que ela quer em línguas, seja lá o que for. Então, eu acho que o dom de línguas, ele tem que ser usado com parcimônio na tua casa, pra sua edificação. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, muitas vezes, é na oração em línguas que você recebe uma edificação que não é aqui. É aqui. Muitas vezes eu comecei a orar, tava abatido e orava, pedia a Deus, tava debaixo de opressão. Quando eu começo a orar em línguas, baixinho eu mesmo com Deus ali, daqui a pouco parece que o peso sai. Você sai dali com uma resposta de Deus. Então, o dom de línguas, ele é para o indivíduo. Todos os demais é para o outro. A profecia é para o outro, a cura é para o outro. Entendeu? Qual outro? Tem outro dom? Ah, tem muitos. Tem dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, né? Todos são para o outro. Entendi. Por isso que o dom de línguas é o menor dos dons. Ah, é? É. Porque é o único que é pra mim mesmo. Pra você. Eu preciso fazer um xixizinho? Você pode abrir para um... Imagino que o chat deve estar rolando aí. Então, leia alguns e eu já volto, que eu bebi muita água. Eu vou dar uma levantada também, pra dar uma esticada, né? Esticada na perna. Como é que tá aí, Lê? Tem bastante pergunta aqui, Lamartine. Eu vou fazer uma aqui que eu acho que é bem interessante e é de uma pessoa que talvez acompanhe bem a sua carreira. O Fábio Fonseca, ele tá pedindo assim, pergunta sobre o disco Lácrima, Lamartine e em Vencedores por Cristo. É. Tá bom. O disco Lácrima foi um disco conceito. Todo mundo falava que era 20 anos à frente do seu tempo. Até hoje é um disco que os músicos mesmo adoram, né? Na época eu levei pro... Presenteei o Hamilton Godoy do Zimbo Trio. Ele falou, pô, não sabia que os crentes faziam uma coisa assim. Mas era um disco, embora tivesse música cantada e tal, era instrumental, tinha muita coisa assim, legal mesmo, sabe? E eu posso falar. Isso não tá ao vivo, né? Tá, tá ao vivo. Ah, eu tô falando com o povo? Tá falando com o povo. Tá, então pro jogo. Pode falar pra ali, pra aquela câmera, enfim. Então, Lácrima vem de Lamartine e Cristine Marcos. Nós éramos três amigos, três músicos. Eu tinha sido de Vencedores por Cristo, então eu queria lançar por um selo conhecido, né? Então eu pedi pro pessoal de Vencedores lançar com o selo deles, mas o disco era nosso, Lamartine e Cristine Marcos. Então, disco autoral, mas a gente, assim, fazia uma música que não era uma música congregacional, entendeu? Era uma música de três músicos mesmo, entendeu? Então, o disco, ele agradou os músicos, mais do que o povo, né? E foi muito legal. Eu gravei em 95. E até hoje, assim, encontro gente falando, cara, você é o Lamartine do Lácrima, né? Foi isso. Então é um disco, assim, que eu tenho muito, embora eu não tenha, não tenha mais o disco, né? Na bolacha. Na bolacha. Mas foi um período, assim, muito produtivo. Eu gravei vários outros discos. Gravei aí com composições mais pra igreja e tal. Eu, antes de me converter, eu queria ser músico. Fazia engenharia, mas queria ser músico. Sim. Depois que eu me converti, eu continuei por um tempo querendo ser músico, até que Deus falou, não. A música vai fazer parte da tua vida, mas você vai ser pastor. Olha só. O que mais que o pessoal tem dúvidas aí? Porque eu vou pro Neflins aqui, que é a minha grande dúvida. Sim, sim. Tem umas dúvidas aqui. Do que a gente já falou? O que que é? Vai lendo aí. Vamos ver. Ó, uma delas é o seguinte. O Alec Brasil, ele falou assim, Avila, ela pergunta de onde ele acha que virá o anticristo. Tá, é uma boa pergunta. O que mais? Tem uma outra aqui que fala sobre, que é uma nova doutrina, digamos assim, que é o preterismo. Ah, é isso. O Gui Nóbrega tá falando assim, ó, você acha importante também ensinar cristãos que existe outra linha teóloga a respeito, respeitada, que é o preterismo, que é de quem não crê no arrebatamento e deixar que as pessoas tomem a decisão sobre se querem crer ou não? Não, eu vou fazer inclusive um vídeo ou talvez um curso sobre todas as linhas, né? Porque você tem os pré-milenistas que se dividem em pré-milenistas, pré-tribulacionistas, mid-tribulacionistas ou pós-tribulacionistas. Então, o primeiro crê que o arrebatamento é antes da tribulação, o outro acho que é no meio da tribulação e o outro acho que é no fim da tribulação. Vamos explicar pra quem não sabe o que seria o arrebatamento. O arrebatamento é que quando tocar a última trombeta... A sétima? Não, não tem nada a ver com a trombeta da companhia. Ah, não? Não. Ah, tá. Não. Já tô confundindo. Não, quando tocar a última trombeta, Deus vai levar a igreja. Já a palavra arrebatamento é harpazo no grego. Significa raptar. Raptar mesmo. Raptar, vai raptar. O cara tá andando e... Sumiu. E o encontro é com Jesus nos ares. Então, diferente da segunda vinda que Jesus vem com a igreja e vem pra terra. Entendi. No arrebatamento, Jesus leva a igreja, rapta a igreja e encontra com ela nos ares. Isso acontece, na minha opinião, antes dos sete anos. Tá. A segunda vinda é no final dos sete anos. Essa é qual linha? Essa é o pré-milenista. Pré-milenista. Pré-tribulacionista. Por que pré-milenista? Porque depois dos sete anos de tribulação, tem o milênio. Tem os amilenistas, tem os pós-milenistas e tem os preteristas. O que são os preteristas? Os preteristas acreditam que todo o apocalipse aconteceu até o ano 70. Cara, mas eles têm que fazer um malabarismo teológico tremendo. Quem é o anticristo? Nero. Mas Nero nunca fez marca. Da besta. Nunca marcou ninguém. Não teve marca da besta. Nero nunca teve um sacerdote pra ser um falso profeta. No final dos sete anos da tribulação, Jesus vem. O preterista diz que Jesus veio. Sabe aonde? Onde? Na igreja. Tá reinando na igreja. Pô, mas a Bíblia diz que Satanás tá preso. Eu pergunto pra você, parece que ele tá preso? Não parece. Ah, dá licença. Essa teoria é muito fraca. É. Então, os preteristas, eles acham que não vai ter arrebatamento quando a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que a igreja vai ser arrebatada. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 é claro. Primeiro os mortos em Cristo serão ressuscitados. Depois nós, os que estivéssemos, serão juntamente com eles arrebatados, juntamente com o Senhor nas nuvens. Arrebatados é rapazo, arraptados. Então, estaremos com o Senhor pra sempre. Agora, os preteristas, eles alegorizam todo o resto. Bom, já aconteceu? Então, pera lá. Satanás foi preso mil anos? Ele está preso porque a igreja... A gente tá no milênios, segundo eles? Segundo eles, nós estamos vivendo no reinado de Cristo através da igreja. Nossa. É isso. E quem acredita que o arrebatamento vai ser depois da tribulação? Os pós-tribulacionistas, eles acreditam baseados no fato de que no livro de Apocalipse existem os santos que morrem na perseguição do anticristo. Que é, na segunda metade da tribulação. É, exatamente na segunda metade da tribulação. Na primeira, existem algumas, muitas mortes, mas não por mão do anticristo. É por fome, por guerra, por meteoros e pestes e tal. Mas, na segunda metade, é perseguição mesmo. Quem não aceitar a marca vai se decaptar. Ou aceita ou é... Ou morre. Ou foge, né? Porque vão ter os que vão fugir. Agora, por que eles creem nisso? Por causa dessa questão. Mas qual é o problema com isso? Quando você estuda a língua original, você percebe que os primeiros três capítulos de Apocalipse fala das sete igrejas. Então, a palavra igreja aparece toda hora lá. No capítulo 4, versículo 1, diz assim. Então ouvi do céu uma grande voz como de trombeta, dizendo, sobe aqui. João, há dois mil anos atrás, ele teve a experiência do arrebatamento. Ele ouviu a voz, que era como de trombeta, dizendo, sobe pra cá. E ele, pum, foi arrebatado. Foi arrebatado. E de lá ele viu todo o que aconteceu no Apocalipse. Do capítulo 4 em diante, a palavra igreja não aparece mais nenhuma vez. Só aparece santos. Isso quer dizer o quê? As pessoas que ouviram, vamos supor que você não fosse crente. Eu pregava de Jesus pra você, como alguns dos cristãos ouvindo, não aceitaram Jesus e vão ficar. Mas quando vier o arrebatamento, o mundo vai enlouquecer. Vai ter um monte de narrativa. Não, isso é... Foram exuzidos, os extraterrestres e tal. Quem já ouviu pregar, a pregação, vai falar, não, isso foi o arrebatamento. Essa pessoa vai se arrepender e vai entregar a vida pra Cristo. Esta pessoa não é mais parte da igreja, mas é uma pessoa que faz parte dos santos. Assim como os judeus que vão se converter. Porque não vai existir mais igreja? Não. A igreja, ela tem um período que começa no Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, e termina com o arrebatamento. Entendi. A partir daí, ela não existe mais na Terra. E o Espírito Santo não existe mais também? O Espírito Santo... Isso tem gente que confunde, achando que é o Espírito que vai sair. Não pode ser isso. Eu ouvi isso também, que você vai ter que acreditar pela mente, não pela... A Bíblia diz que ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Ninguém se converte se não houver a atuação do Espírito. A única diferença é que hoje o Espírito habita em nós. Naquele tempo, ele vai habitar fora. Jesus, quando ele fala... É. Aqui entra em nós. Jesus, quando ele fala da vinda do Espírito Santo, ele fala... Eu enviarei um outro Consolador que habita convosco, mas estará dentro de vós. Então, o Espírito Santo, na era da igreja, ele habita dentro de nós. No Velho Testamento, ele habitava com eles. No Velho Testamento, só profetas, só artífices que tinham reis, que tinham o Espírito Santo. Por que que Davi, no Salmo 51, ele fala... Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Porque o Espírito podia sair. Hoje ele não sai. Hoje você pode entristecer e até apagar o Espírito. E se você não apostatar, ele não sai de você. O que é apostatar? É rejeitar Jesus. Se a pessoa rejeita Jesus... De coração, aí dançou. Aí não tem volta. Perder a alma, seria isso ou não? Não, é perder a salvação. Perder a salvação. Perder e não tem volta. Não tem volta? Não tem volta. Porque Hebreus 6 fala... É impossível que aqueles que foram iluminados, que provaram o poder do mundo vindouro e da boa palavra de Deus, e caíram... E essa queda não é moral, não é pecado de sexo, não é nada disso. Mas o pecado dos hebreus é que eles estavam voltando a sacrificar animais. Quando Jesus já tinha morrido. Não tinha porquê. Por isso que o livro de Hebreus inteiro fala da superioridade de Cristo a toda a questão judaica. Superior aos anjos, aos sacerdotes, a lei e tudo isso. E porque o problema deles era... Tinha se convertido, tinha reconhecido Jesus como Messias, e agora estavam voltando a sacrificar animal. Então ele fala, cuidado! Porque estes que foram iluminados, foram participantes do poder do mundo vindouro, da boa palavra de Deus, e caíram, é impossível renová-los para o arrependimento. Bom, se o cara já foi renovado, é porque ele tinha nascido de novo. Então se ele cair, é impossível renová-lo para o arrependimento. Não é no pensamento, não é com a boca, é uma decisão definitiva. Uma coisa consciente. Consciente, não quero mais, não creio mais. Eu conheci na minha vida inteira uma pessoa só. Sério? É, só uma. Que eu falei, esse é a apóstata. Eu estava recém-convertido na casa da minha irmã, em Ribeirão, e eu, aquele primeiro amor, falando de Jesus de todo jeito, e o cara virou para mim e falou, cara, não tenta me converter. Eu falei, por quê? Ele falou, eu já fui crente. Falei, mas você foi mesmo? Eu fui. Eu fui missionário, eu fui missionário fora do Brasil, orei por pessoas, elas foram curadas. Eu já experimentei tudo isso, eu não quero mais. Pai, por quê? O que aconteceu? Não, eu acho que Deus é injusto. Eu resolvi que eu não quero mais nada com Ele. Caramba. Eu saí de lá, sim, não tinha nem muito argumento com Ele na época. Muitos anos depois, olha, me converti em 81, isso deve ter sido 83, 84. Eu encontrei uma pessoa, 84, aí no caso era 98. 14 anos depois, eu estava até numa campanha, não, não foi 98, foi em 2002. Estava sendo candidato a governador no estado de São Paulo pelo PMDB. E eu tinha marcado uma reunião num hotel, num hotel chique lá em Ribeirão, tinha muitos correligionários, e veio o dono do hotel conversar comigo. Eu comecei a bater um papo com ele e eu falo de Jesus mesmo. Eu tenho uma brecha, eu entro. Aí eu peguei e falei, olha, eu creio que o Brasil precisa de Jesus e tal, não sei o que lá. Aí o cara veio com uma conversa, não, não fala disso pra mim e tal. Quando ele começou a falar, eu reconheci aquela conversa. Falei, eu já não te conheço? Ele falou, não. Ele falou, pera lá, Lamartine Pozella, você é irmão da Silvana Pozella? Sou. Falei, você é aquele cara que eu falei de Jesus há muitos anos atrás, na casa da minha irmã, e você continua sem querer Jesus, ele falou, isso morreu pra mim. Aquele cara era um apóstolo. Caramba. Isso que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma rejeição definitiva. Tem gente que me liga e fala, pastor, eu acho que perdi a salvação, porque eu blasfemei contra o Espírito. Falei, meu irmão, fica tranquilo, se eu tivesse feito, você não estava nem esquentando a cabeça. Só o fato de você estar preocupado é que você ainda quer o Espírito Santo e quer a Jesus. Fica tranquilo, dorme em paz, porque Deus não quer rejeitar ninguém. Mas do mesmo jeito que ele te deu o livre arbítrio pra você recebê-lo como o Senhor de Salvador da tua vida, você tem pra rejeitar. E o anticristo que eles perguntaram? De onde vem? O anticristo vem do Império Romano, não Itália. Porque lá em Daniel capítulo 9, fala que este príncipe que faria aliança de paz entre as nações, eles fariam parte do povo que destruiria o santuário. Nós estamos falando de 550 antes de Cristo, a profecia e o cumprimento do santuário sendo destruído em 70 depois de Cristo. Quem foi o povo que destruiu o templo de Jerusalém? Foi o povo romano, o Império Romano. Então não é que ele venha da Itália, ele vem do Império Romano daquela época, da extensão que o Império Romano, que é toda a Europa, parte do Oriente Médio, o Império Romano, por exemplo, ele se dividiu entre o Império Romano do Ocidente, que tinha a capital como Roma, e o do Oriente, que tinha como capital Istambul. Hoje, naquele tempo, não era nem Bizâncio, era Constantinopla, depois com Constantino, Bizâncio, como que era o nome da cidade? Bom, whatever. Hoje é Istambul, quando Constantino, entre aspas, se converteu, virou Constantinopla, e o Império Bizantino era Bizâncio, o nome da cidade era Bizâncio. E se transformou em Constantinopla, porque Constantino deu o nome, Constantinópolis, Polis é a cidade. Então vem desse povo do Império Romano. Do povo que pode ser, portanto, um europeu ou pode ser um muçulmano. É. É possível que seja também um muçulmano. E as características são essas, de falar de paz. Por exemplo, o anticristo ele vai matar por decapitação. Quem que mata por decapitação? Você lembra de alguém? De algum grupo que decapitava? Agora há pouco tempo, o Isis. Ah, sim, sim. E o anticristo vai matar por decapitação. A Bíblia diz que ele não tem respeito pelo desejo das mulheres. Algumas pessoas dizem ah, o anticristo vai ser homossexual. Não, de jeito nenhum. Ele não tem respeito pelo desejo das mulheres. Ele é um misógino. Ele é um machista. Agora eu te pergunto, em que religião, em que cultura que a mulher vale menos? Que até pouco tempo não podia votar. Que as mulheres em alguns lugares até hoje não podem estudar. Não pode estudar. Mulher anda atrás do homem. Aonde você encontra isso? No islamismo. Ah, quer dizer que todo islâmico é assim? Não. Tem muitos islâmicos que são pessoas ótimas, boníssimas, que querem a paz de fato. Mas dentro da visão islâmica, a mulher tem outro valor. Você entendeu? Você acha que esse cara ele bem pode ser... Mas ele pode unir todo mundo? Veja, eu não acho que ele vai ser um islâmico radical. Ele vai ser muito provavelmente um homem ocidental, mas que tenha uma origem. Ah, entendi. Origem muçulmana. E com ideias de paz? Não, com ideias de um homem ocidental. Não, você vai hoje para Dubai e você encontra pessoas lá. Entendi. Que tem players de negócio. Não tem nada daquilo que aparentemente é radicalismo, né? É. Eu não afirmo que tem que ser um islâmico, mas essa é uma possibilidade. Eu acho que é um homem que certamente vai se levantar da Europa. Mas o que eu sempre pensei quando eu leio, estudo, escuto sobre o apocalipse é se está todo mundo ligado tentando adivinhar o que é. Sempre assim, todo mundo fica tentando adivinhar quem vai ser o anticristo. Aí um dia fala o que é o Bill Gates, outro dia é o Trump, é não sei quem. Não vai ser muito fácil saber quem é essa pessoa porque está todo mundo tentando adivinhar quem é o... Só vão saber os crentes. Por quê? Porque os crentes sabem qual que é o sinal. Todo dia me perguntam isso. Ah, e o sinal? É, o lance do sinal, do 666. Sinal é a assinatura. Não, não é o 666. Não? É a assinatura do tratado de paz. Mas e o lance do 666? Isso vem depois. A implantação da marca da besta é depois. O sinal, você está falando o que é da assinatura? Qual que vai ser a dica que Deus vai dar pra gente que ele é o cara? Ah, tá. Porque ele vai fazer e conseguir fazer o que ninguém conseguiu. Quantas pessoas já tentaram fazer esse acordo de paz? Tratado de Oslo 1, tratado de Oslo 2, o Bill Clinton, junto com Yasser Arafat, junto com Itzhak Rabin. dois anos seguidos, se juntaram e não virou nada. Donald Trump tentou. Conseguiu? Não. Esse camarada vai conseguir. Ele vai fazer o tratado de paz que vai permitir que o povo judeu construa o templo lá naquele Monte Moriá. Entendi. Em contrapartida, as barreiras de Israel vão ser quebradas, vão ter estradas, dinheiro, investimento para os palestinos. Você entendeu? Entendi. Ele vai fazer esse acordo de paz e o mundo vai falar uau, esse é o cara. É. Entendeu? Agora, a palavra Christos é a palavra grega para traduzir a palavra hebraica Mashiach, ungido, o rei. Então, o anticristo, ele é anti-messias, mas ao mesmo tempo a palavra anti, ela no grego ela serve tanto para traduzir contra como no lugar de. Ah é? No lugar de também? Por exemplo, o que é diante de? Diante de? Diante de. Ah, diante de. É. Eu sou anti-guerra, eu sou contra-guerra, mas eu sou, estou diante de você, estou na sua presença. Entendi. Então, anticristo, ele é ao mesmo tempo alguém que se coloca como sendo o Messias, ou Cristo. Entendi. E eu creio que o rompimento dele com o povo judeu na metade da grande tribulação é porque ele vai entrar no Santos dos Santos, lembrando, ele não é um sumo sacerdote. E ele vai dizer, quando o 2 Tessalonicenses 2 diz que ele vai ostentar como sendo Deus, eu penso que vai ser uma coisa assim, olha, estão dizendo por aí que eu sou o Messias, que eu sou Deus, e quer saber? Eu sou. E aí o judeu vai falar, pera lá, eu te respeitava como um grande líder que fez a paz, mas você não é sumo sacerdote e tampouco é Deus. Aí Israel rompe com ele. Entendi. Nessa hora é que o mundo se volta contra o povo de Israel que vai ter que fugir. De novo. Muitos vão morrer e vão ser perseguidos, não só judeus, como todos que se converterem a Cristo. Entendi. Entendeu? Eu fiz um vídeo, um vídeo muito legal, se você gosta de estudar isso, onde eu falo que o 666, Vilela, é na verdade a internet. Por quê? Qual que é o prefixo da internet? www. www. Sabe como é que é isso em hebraico? Não. Vav, vav, vav. A letra vav, ela é transliterada para o W. Eu estou arrepiando aqui. Ô, Leni, Leni. Como é que é o nome das quatro letras do nome de Deus? Yut, rei, vav, rei. Como é que isso é traduzido na nossa língua? Y, H, W, H. O vav é o W. Agora, pasmem, a letra hebraica é também um número. Eles não têm número? A letra é o número? Não, hoje eles são um país que também usa o ocidental, mas direto, você abre o jornal, a primeira página está escrito Aleph, a segunda página está escrito Beit, a terceira página está escrito Gimen, depois Dalet, depois He, o 6 é o vav. Ah, sim. 666. 666. Mas você, quando surgiu a internet, você já teve essa... Não, eu tive essa revelação recentemente. E o que que eu creio que Deus me mostrou? Então a marca... Veja, não é isso? O sistema do anticristo, a marca da... Olha, deixa eu te explicar. É como está lá. A marca da besta é algo que vai ser marca mesmo. A marca... No grego é haragma. É pode ser uma tatuagem, pode ser uma... Um chip... Uma ferida que se faz na pele para introduzir algo dentro da... Subcutaneamente. Eu penso que o chip é uma das marcas. Porque fala que vai ser no pulso... E na fronte. E quem que está querendo fazer agora implantar chip na mente? Elon Musk. É. Não é isso? É. Então já estamos vivendo o tempo em que eu não tenho dúvida que o chip vai ser. mas o chip ele é a marca. Ele não é o 666. O 666 é o sistema que vai controlar o mundo. Já controla, né? É. Porque no futuro, meu camarada, você não vai conseguir escapar disso. Hoje... Não se faz nada... Você já não faz mais nada sem um telefone celular. É. E só vai piorar isso. E hoje, cada vez mais, o controle e o conhecimento que a NET vai ter de você vai aumentar cada vez mais. O 5G... Isso vai permitir com que a submissão, a subserviência ao anticristo aconteça por causa desse sistema de controle. Eu tenho dito, vai acabar a moeda papel. Vai ser tudo digital. Se você não aceitar o sistema, você vai ser apagado. você vai ser cancelado. Não vai mais ter nada de dinheiro papel. Vai acabar. Então, veja, o sistema da besta é o WWW, é o 666. Mas a marca vai ser feita de muitas formas. Vai ser... No meu livro, Apocalipse, a última profecia, eu falo claramente que vai ser introduzido nanorobôs no cérebro das pessoas. Muito antes do Elon Musk falar. E esses nanorobôs, eles vão, na verdade, ser uma interface entre a internet e o cérebro humano. Vai dar um boost, vai dar um impulsionamento. O indivíduo, ele vai ser um cérebro híbrido. O que é isso? Transumanismo. É o mesmo pecado dos nefilins. Porque Jesus falou que na vinda do filho do homem, seria semelhante aos dias de Noé, que é os nefilins, e semelhante aos dias de Ló. Que é? Que é o quê? Imoralidade, pecados sexuais. Por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Por causa de imoralidade. Então, veja bem, o que faz com que seja parecido com os dias de Noé? O transumanismo é uma forma de introdução, entendeu? De algo que não é humano no corpo humano. Que foi o que os nefilins fizeram. Eles macularam o DNA humano. Então, hoje... Até hoje a gente tem essa... Pessoas com esse traço? Eu acho que é possível. É? Com nefilins? Porque, embora não tenha mais a manifestação... Mas vamos mudar o contexto. Isso acontece como? Porque na Bíblia fala, né? Quando se deitaram com... Quando os anjos... Caídos? Caídos se deitaram com as... Que eles chamaram de filhos de Elohim. Os filhos de Deus... Ah, os filhos de Deus. Se juntaram às filhas dos homens. Elohim É uma palavra que traduz Deus. Mas ela traduz mais do que Deus. Ela também fala dos anjos. Por quê? Bnei Hailohim Quando em Jó, por exemplo, fala que os filhos de Deus cantavam enquanto Deus criava as terras. Quem os filhos de Deus cantavam lá? Eram os anjos. Então... E tem uma diferença entre filhos de Deus anjo e filhos de Deus nós? Então... Lá nesse contexto de Gênesis capítulo 5 os filhos de Deus ali Bnei Hailohim são os anjos. E aí... Bnot Hadam As filhas dos homens. Adão homens, né? Eles tiveram um relacionamento. Aí vem alguns teólogos e falam Não, os filhos de Deus eram os descendentes de... De... Sete. Caim morreu Matou Abel Então Deus deu um outro filho, sete que foi através de quem veio a linhagem boa. Mas por que que os filhos de sete seriam homens gigantes? Na verdade houve uma mudança genética. Um material genético que foi introduzido nos seres humanos. Agora a mesma palavra Elohim tem um texto de Salmos que fala Vós sois deuses. E está dizendo Vós sois Elohim. Por quê? Porque Elohim também significava um líder forte da tribo. Um homem forte um homem poderoso. Então mas ali no caso é claro que é anjos porque tem um texto no Salmo que diz assim Fizeste um pouco menor do que está falando do homem, né? Fizeste um pouco menores do que a tradução no Velho Testamento parece que é anjos. E o que? Que é Deus porque é Elohim. Mas quando você vai para o livro de Hebreus citado por Paulo ele fala Fizeste um pouco menor do que os anjos. Então ele está citando o texto do Velho Testamento mas interpretando não como Deus mas como anjos. Porque Elohim Bnei Ha Elohim fala de anjos também. E esses anjos caídos eles tiveram essa permissão? Por que Deus não? Não, eles fizeram se rebelando mas eles as pessoas falam pastor, mas a Bíblia não diz que os anjos não têm sexo? A Bíblia não diz isso. Ah, não diz? Não. A Bíblia diz que eles não se casam nem se dão em casamento. Não diz que eles não têm sexo. Esses anjos tinham sexo tanto é que eles fizeram sexo e produziram filhos. E procriaram. Agora, aqueles anjos eles estão presos. Aqueles? Aqueles anjos estão presos segundo o livro Abominável. Abominável. O livro de Judas fala os anjos que não guardaram o seu próprio domicílio é o seu corpo, né? Ele os tem em cadeias eternas para o dia do juízo. Então, se você me perguntar os anjos de hoje podem copular? Não sei. Pode ser que sim pode ser que não. E se fizeram isso eles sabem qual é o resultado para eles. Exatamente. Agora, alguns acreditam que aquela era uma classe especial de anjos que tinha essa habilidade. Ah, entendi. E que os de hoje não tem. Não sei, isso é conjetivo. Mas de qualquer forma aconteceu em um momento da humanidade e esses seres Néflins eram maiores em estatura em força. Eles eram enormes e fortes. E mais inteligentes. Tudo. Eles dominaram naquele tempo. Foram os grandes... Tanto é que quando chegou na época do dilúvio a humanidade ainda era muito pequena. Você tem que considerar isso. Ainda não tinha. Eram milhares de pessoas. Será que não seria o que os gregos vão falar depois em semideuses? Seria não. É. Toda... Toda... A mitologia. A mitologia grega é baseada numa verdade. Nos Néflins. É. Só que a interpretação deles era que eram deuses... Que copularam com os humanos e eram os semideuses. Isso. Exatamente isso. Só estavam colocando outros nomes. Outros nomes. Você entendeu? E esses gigantes eles dominaram a terra por quanto tempo? Por muito tempo. Por muito tempo. Você tem sítios arqueológicos que você encontra os suários de homens gigantescos de cabeças enormes. Estão falando o quê? De três metros? Três metros e meio. Bom, Golias tinha dois metros e noventa e oito. Ele era um Néflin. Ele era um Néflin. Ele era um... É. Um filho de... Na verdade, Néflin não é o anjo. É o filho, né? O Néflin é o resultado. É o resultado. Então ele seria um Néflin. Ele seria um Néflin. A palavra Néflin quer dizer o quê? Vem de Nafal. Nafal é o verbo hebraico para cair. E o sufixo im no final é o plural masculino. Caídos? Por exemplo, Elohim na verdade é deuses ou anjos. O plural feminino é ot. Então, B'not é filhas. Se fosse filhos era B'nim. Então, Nafal com Im Naflim Nefilim. Então, são os caídos no masculino. Quem são os caídos? São os filhos dos anjos, né? Dos B'nei Hailohim, dos filhos de Deus, que são os anjos, com as filhas dos homens. Esses são... A palavra gigantes lá no hebraico não é gigante. Não? É Nefilim. Entendi. Entendeu? E por que que um dilúvio resolveria isso? Porque não... Porque acaba com a raça de todos eles, né? Foi a única alternativa. É, a Bíblia diz que Deus olhou e viu a iniquidade se multiplicar e ele decidiu que ele não ia continuar com aquilo. E ele decidiu então terminar com a humanidade. E... E Noé não tinha nenhum traço. Noé, então, isso é um detalhe interessante no hebraico. Quando fala que Noé era um homem puro, no hebraico a palavra é Tamim. Tamim significa o quê? Puro como se fosse um animal puro, sem mestiço. Entendeu? Quando fala, por exemplo, do cordeiro, que é puro, é Tamim. Não podia ser um animal mestiço ou um animal que tivesse alguma coisa errada nele, uma quebradura, uma sarna. Então, é puro no sentido de completo, de perfeito e sem mistura. Entendi. Então, isso pode levar ao entendimento de que Noé não tinha o traço do DNA dos nefilins. E a mulher e os filhos? E a mulher talvez tivesse. porque eles apareceram de novo depois. Caramba. Manda, Lenis. Tem uma pergunta da Isa TV. Ela fala aqui por que algumas denominações dizem que Jesus é Miguel? Não é algumas denominações. Dizem que Jesus e Miguel são a mesma pessoa. Não, quem fala isso são os mórmons. Ah, é? É. Que Jesus e Miguel é a mesma pessoa. Baseado em quê? Ah, baseado em alguma literatura que não é a Bíblia. Ah, tá. Entendeu? O mormonismo não é uma denominação, é uma outra seita. Entendi. Entendeu? Na verdade, eles acreditam que que Deus, ele tinha tanto criado Lúcifer quanto Miguel. E na rebelião eles romperam. Ah, mas Deus criou tudo, tudo mesmo. Mas eles eram irmãos. irmãos, ambos filhos de Deus como Jesus é filho de Deus. Tá, tá. Entendeu? E Jesus, portanto, seria Miguel. Mas não é, né? Ah, entendi. Miguel, claramente, ele é uma criatura. Jesus não, né? Ele é o criador. A Bíblia diz em Colossenses que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o criador. Ele é o Deus filho. Miguel é um arcanjo, uma patente altíssima, mas é uma criatura. Ninguém perguntou de Lilith, por acaso? Não, não. E Lilith? Vem de onde essa ideia, esse conceito de que Lilith foi a primeira mulher criada? Não sei até se antes de Adão. Então, alguns acreditam que ela era de uma era pré-adâmica e que ela teria, na verdade, sido uma primeira mulher de Adão e que depois ela foi expulsa e tudo, né? Mas isso não tem nada a ver, não tem nada na Bíblia, são, na verdade, histórias e relatos apócrifos, pseudepigrafos, que criam uma outra narrativa, entendeu? E, na verdade, aqueles que tratam com batalha espiritual dizem que Lilith é um principado, é um demônio. Ah, tá. Entendeu? Um demônio das trevas, que atua nas trevas, né? E... não tem nada a ver com a Bíblia. No pecado original, aquela figura da cobra seria Lúcifer. É. Porque isso vem depois da queda, né? Não, não. O pecado original é a queda. Não, mas a queda de Lúcifer, estou falando. Ela vem antes. Não, a queda de Lúcifer pode ter acontecido milhares de milhares. Ah, não é conhecido como queda, isso? Não. De Lúcifer é conhecido como rebelião de Lúcifer. Entendi. E a queda é do ser humano mesmo. A queda é do ser humano. E aquela serpente é Lúcifer ou não necessariamente? Não, ele incorporou a serpente. Ah. Entendeu? E é interessante que a Bíblia diz... Fala que tinha pernas. Isso, a Bíblia diz que a partir daquele momento ele ia arrastar sobre o seu corpo. e existem muitos seres criados que são praticamente cobras que você percebe o resquício do que seriam pernas. Então ele incorporou na... Ele possuiu aquele animal e falou com Adão e Eva. Provavelmente os animais podiam se comunicar. Naquela época. Porque Eva não ficou assustada. É. Entendeu? Começou a falar com ela e ela conversou normal. Então talvez os animais se comunicassem. Ou mentalmente. Ou mentalmente, exatamente. Ninguém sabe como, né? E existiam duas árvores, né? Segundo eu lembro a do conhecimento e a árvore da vida. Qual que era proibida? Era a árvore da... Do conhecimento. Do bem e do mal. A da vida seria uma árvore que mantinham eles vivos. Eternos. A árvore da vida aponta para Jesus. Mas era uma árvore literalmente. Literal. E eles comiam direto daquele fruto. Seria um tipo de um elixir, um maná, uma coisa que mantinha eles sadios... Para sempre. Para sempre. Isso. Existia outra, não próximos. Próximas. Ah, essa árvore era próxima. Do centro do jardim. E essa do conhecimento, por que era proibida? E por que Deus colocou lá então? Porque ele sabia que não podia pegar. Era só esconder, né? Deixa ela lá. De novo. Livre e arbítrio. Livre e arbítrio. E um amor e uma escolha. coisa que mais Deus ama é quando você decide entregar a vida para Ele. Por amor. Só isso. Então, isso é a coisa mais linda. Ele colocou lá a chance de... Ele colocou lá e ele falou, olha, eu dou tudo para vocês. Mas o dia que vocês não quiserem mais, está aqui. Qual foi o pecado do homem? O mesmo de Satanás. Orgulho. Eu não preciso de Deus. ou foi pelo medo um pouco? Não, veja bem, o que que Satanás falou? Deus disse que o dia que você comer, você vai morrer? De jeito nenhum. O que que ele disse? O dia que você comer, seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ah. O que que ele lançou? Ó, Deus está escondendo a cereja. Deus está querendo que você fique aí servinho dele quando na verdade você pode ser igual a ele. Como Deus? Você vai virar Deus. E o homem foi e comeu. E isso é uma coisa que Deus jamais vai dividir a sua glória. A obediência é o que agrada a Deus. E a rebelião é o que o afronta. Deus, ele não lida bem com rebeldes. Por isso assim, que o indivíduo arrogante que se acha, a Bíblia diz que ele vai ser quebrado. Mas a Bíblia diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, até hoje, o que que o homem quer ser? Quer ser Deus. Quando entrou nessa época de inteligência artificial, eu estudei muito sobre isso. Fiz alguns cursos numa universidade americana que chama Singularity. Sim. Já ouviu falar de... O Mourinho Lugano veio aqui e falou que ele estudou lá. É sensacional. Ele reúne pessoas de toda parte do mundo. Os gênios do mundo e fala que sonha o futuro. Vem um músico, vem um poeta. Esses caras falam do que? Eu fiz pela internet. Pensando no futuro. Eles falam que o homem vai ser Deus. É o Homo Deus. É. Tem até um livro chamado Homo Deus. Homo Deus. Porque quando o homem tiver a inteligência artificial ligada... Hoje, eles fazem um gráfico de comparação, por exemplo, entre a diferença de um computador. Hoje, você já tem computador que é superior à mente humana. Sim. Tá? Até pouco tempo atrás não tinha, né? O Kasparov vencia o computador. Até que ele perdeu, né? É. Hoje, já não dá para comer. A capacidade de processamento esquece. Antes, a diferença entre o homem e um computador era como de uma formiga para... Um ser humano. Para um gato. É, para um gato. Vai chegar uma hora que o homem vai ser a formiga e o computador vai ser um super-homem. Só que isso vai ser inserido dentro do ser humano. Com nanorobôs. Que vão ter interações, que vão interpretar todas as sinapses, os sinais químicos, eletroquímicos do teu cérebro. Você vai pensar em algo. Você vai olhar para uma pessoa e dizer, pô, conheço essa pessoa quem que é. Na hora, o teu cérebro vai saber porque aquilo está na net, está na rede, ele vai dizer, fulano de tal, ele trabalha isso. Ou seja, o ser humano cada vez mais está crescendo em direção a uma independência querendo ser Deus. Este é o pecado original. Deus, Ele queria... Mas Deus não quer também que a gente evolua como... Não. A evolução do conhecimento do bem e do mal seria dada por Deus sem que o homem experimentasse o mal. Você tem uma filha, não é? Filho. Filho. é um menino lindo que tem uns 6, 7 anos. Quatro, quatro. Quatro. Eu já vi ele várias vezes você com ele, com a sua mulher e tal. E você quer que o teu filho experimente tudo que é de ruim experimentando ou aprendendo sem ter que quebrar a cara? Claro, que aprendendo sem ter que quebrar a cara. Era isso que Deus ia fazer. Deus ia ensinar tudo para ele. Só que o homem não quis que Deus ensinasse. Ele quis ser como Deus. exatamente como Lúcifer. Por isso que a árvore do conhecimento do bem e do mal era o limite que Deus deu. Para que o homem entendesse que tudo que ele tinha dependia de uma coisa. Obediência. Mas ele não ganhou conhecimento mordendo aquela furtura? Não, ele conheceu o mal. Na hora ele viu o que era o mal. O mal, mas ele não ficou mais inteligente? Não, mas não é nesse sentido. É conhecer experimentalmente o mal. A palavra conhecer no hebraico é a mesma palavra para ter relacionamento sexual. Como assim? Você nunca viu a tradução da Bíblia e Abraão conheceu a Sara. Ah, entendi. É literalmente ter sexo. Entendi. Então, o homem não tinha que experimentar o mal. Ele podia ser ensinado por Deus. e aquela rebelião é que trouxe todos os males e as consequências. Um dia desse eu respondi naquelas caixinhas de perguntas o pessoal dizendo olha, por que tem drogas alucinógenas se foi Deus que criou tudo? Então, não tem nada demais. Você fumar um baseado ou tomar um chá de cogumelo e tal. Falei, meu amigo, claro que foi Deus que criou tudo. Mas não se esqueça de uma coisa. Depois da queda a natureza foi transformada. Espinhos que não existiam passaram a existir. Plantas venenosas não existiam. E nem drogas alucinógenas. São consequência de uma natureza que foi decaída. Entendi. O que Deus tinha criado era um mundo perfeito. E o homem poderia avançar. Mas é incrível, né? Como Deus... Como Deus... Meu amigo, está acabando a minha água aqui. Tem mais aqui. Tem mais aqui. O que mais, Lene? Tem uma pergunta aqui do Ítalo que é próximo a... Adão e Eva, né? Que fala sobre Caim e Abel. Ele fala assim, tudo bem. O que eu não entendo é que se Deus criou apenas um casal, Caim se casou com sua irmã, com uma irmã. Você quer entender como surgiu? Excelente pergunta. Tem sempre essa pergunta, né? Se saiu tudo da mesma família? Se saiu tudo da mesma família. Por que não está escrito lá? Porque naquele tempo eles não colocavam. Você já viu as genealogias do Gênesis? não fala de mulher. É só homem. É óbvio que casaram com mulheres. Então é óbvio que Caim e Abel casaram com suas irmãs. Abel não, porque morreu antes. Mas sete casaram com suas irmãs. Abel e Eva tiveram filhos e filhas. Entendi. Mas as filhas não são mencionadas assim como nas outras genealogias. Entendi. Por isso que eu te perguntei se existia uma civilização por fora, né? Do paraíso. Ali é o vetor zero mesmo. É possível que tenha havido na antiga criação seres semelhantes, hominídeos, mas não eram dessa raça adâmica. Entendi. Era outra coisa. Porque tem, né? Você tem fósseis. Ninguém sabe exatamente, mas pode ser. Agora, a raça adâmica é Adão e Eva e deles vieram toda a humanidade. Entendi. A Camila está pedindo para... está fazendo uma pergunta. Ela fala assim que será que a igreja não tem muito a ver com a história, com isso que a gente está falando, mas é sobre... Ela está falando sobre machismo e o feminismo. Ela acredita que a igreja pode ter sido uma grande influenciadora do machismo na sociedade. E também falar da mulher como pastora que a gente estava conversando antes. Bom, eu creio que o machismo é consequência da queda. Quando o homem pecou, a maldição que Deus colocou sobre o homem é com o suor do teu rosto ganharás o pão e fala que ele plantaria e semearia no meio de abrolhos e espinhos. A terra produziria isso. Ou seja, erva daninha. Não ia só produzir bons frutos. Entendi. Então entrou uma maldição na terra. Para a mulher, Deus falou o teu desejo será pelo teu marido e conceberás com dores de parto. Então eu creio que a vontade de Deus nunca foi que a mulher estivesse sendo subjugada pelos homens. Isso foi consequência da queda. E ao longo do tempo a mulher sempre teve uma posição inferior. O homem sempre oprimiu a mulher. isso é milenar. Embora alguns afirmem que tem algumas sociedades em que a mulher tinha prevalência. É possível entre os pigmeus, entre algumas culturas gregas, eu não duvido. Mas na grande maioria a mulher ela é subjugada. Não foi a igreja que fez isso, mas foi uma sociedade machista que quando o camarada se converteu ele não deixou de ser o que ele era. Então o que o cristianismo fez foi cada vez mais amenizar a isso. Jesus ele claramente ele tinha um amor muito especial pelas mulheres. Olha, no tempo dele o testemunho de uma mulher valia metade de um homem. De duas mulheres para um homem. Para quem Jesus contou que ele estava ressurreto pela primeira vez? Para Maria Magdalena. Olha, vai contar para alguém que não tem credibilidade? Foi para ela que ele contou. Jesus sempre tratou as mulheres igual aos homens. Então o cristianismo ele redime as mulheres. A igreja não é responsável por isso, mas o machismo na sociedade é que determina que até as pessoas que se convertem sejam machistas. De certa maneira a igreja reflete o seu tempo. Entendeu? E entrando na questão das mulheres pastoras. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Porque eu quero explicar porque que eu um homem que crê na palavra de Deus está dizendo que uma mulher pode ser pastora. Primeiro, quando Paulo fala não é permitido que a mulher ensine tem uma resposta cultural. As mulheres naquele tempo não tinham acesso à educação, não sabiam ler e escrever. quando fala que a mulher não deve perguntar na igreja para o seu marido uma pergunta em casa, também é explicado porque eles eram divididos entre homens de um lado e mulher dos outros. Então o camarada está pregando, a mulher não entendeu e ela, ô fulano, o que ele me falou ali? Atrapalhava o culto. Então ele fala, pergunte em casa. Uma pessoa que não tem acesso a Torá, a lei, a Bíblia, como é que ela pode ensinar? Mas além disso tem um elemento cultural que as mulheres não eram permitidas. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Deus é a favor ou contra a escravidão? Contra. Mas por que a Bíblia não fala que os donos de escravo tinham que libertar as mulheres? Libertar os escravos. Por quê? Por quê? Porque a Bíblia ela veio para trazer a verdade de Deus e ela se mescla com a cultura e ela transforma a cultura aos poucos. Por que que os homens se tornaram poligâmicos quando Deus fez Adão e Eva? Foi o pecado. Deus proibiu lá de cara a poligamia? Não. Davi tinha muitas mulheres, Salomão tinha muitas mulheres, mas quando chega no tempo de Jesus já era um homem e uma mulher. Então o Evangelho e a palavra de Deus vai transformando aos poucos a sociedade. Como é que eu sei que Deus é contra a escravidão? Porque o Evangelho liberta. Conhecereis a verdade e a verdade e a verdade lhe vos leio por Tará. Porque o primeiro que se levantou contra a escravidão foi Deus quando libertou o seu povo dos egípcios, o povo judeu. No entanto, você vê nas cartas do Novo Testamento, Paulo falando a Filemon para liberar Onésimo, que era o escravo dele. Dizendo que Onésimo era muito importante para ele. Libera ele para mim, para que ele cuide de mim. Ele não fala, você é crente, tem que libertar. Não. Ele não discute essa questão. Então, as questões que estavam muito incrustadas na cultura, a Bíblia não vai contra. Mas como é que eu sei do princípio de que Deus pode permitir uma mulher ser? Pastora. Primeiro, porque quem dá os dons é ele. Tem muita mulher que dá de 10 a 0 nos homens. Eu adoro Billy Graham, mas ele cometeu um erro. Quem era a fera ali era a filha dele. quem deveria ter seguido o ministério dele era a filha dele, que é uma grande pregadeira. O filho dele é uma benção, mas ele é um cara ok. Não tem aquele fogo que o Billy Graham tinha. Mas ele é um homem do seu tempo. Entendi. Ele não entendeu que ela podia ser aquela que daria continuidade do seu ministério de pregar para a multidão. Todo mundo que conhece fala, ela é tremenda. E o filho dele, embora seja a cara dele fisicamente, fala, mano, não é o Billy Graham. Entendi, entendi. Bom, falando sobre isso, a Bíblia diz, em Romanos 13, toda autoridade é constituída por Deus. Amém ou não? Amém. Então, uma presidenta, por exemplo, Angela Merkel, Margaret Thatcher, vou falar de grandes mulheres, quem que botou elas lá? Se toda autoridade é constituída por Deus? Deus. Olha, se Deus bota uma mulher para mandar em uma nação inteira, uma mulher não pode ser pastora de poucas ovelhas? É óbvio que essa é uma questão cultural. E se Deus dá o dom para as mulheres? E você olha na Bíblia, quando Débora, uma das juízas, foi ela que liderou, foi ela que comandou a guerra contra a Císera. Por quê? Porque a unção estava sobre ela. então se Deus dá a unção, dá o talento, dá os dons, você vai segurar? É óbvio que essa questão é cultural, só que tem gente que quer fechar os olhos. Se você quiser ferro e fogo, então nós vamos ter que dizer que o escravagismo está certo. E não está certo, porque Deus fez o homem para ser livre. Do mesmo jeito, Deus fez a mulher como adjutora, ao lado, não atrás. Então, o que eu digo? está errado o machismo, mas está errado o feminismo, embora o feminismo tenha trazido muitos avanços extraordinários, a mulher ter direito à educação, a mulher ter direito a voto, ainda tem muita coisa para conquistar, como, por exemplo, a mulher receber o mesmo que o homem quando exerce a mesma função. Só que eu gosto de dizer o seguinte, você não precisa ser feminista, você pode ser só cristã, porque o cristianismo já ensina para você a igualdade entre um homem e uma mulher. Então, é isso. Eu unjo as minhas pastores, hoje em dia, as minhas pastores são tremendas. Martini, brigadão pelo papo, demais isso. Eu imagino que deve haver ainda muitas perguntas, né? já estamos há três horas. É, mas a gente, você vai voltar e a gente, depois dessas questões, a gente deixa para outro papo. A gente para o próximo, né? Porque se a gente entrar em outro assunto, é mais meia hora de papo, então, vamos guardar para outro papo. Mas eu sempre termino o papo aqui com três perguntas e contigo não vai ser diferente. A gente está falando sobre sua história de vida, sobre seu trabalho, sobre seu chamado e olhando para trás, pastor, qual foi o momento mais difícil da sua vida? Foi a perda da minha mãe. Minha mãe era o meu esteio. Minha mãe foi uma mulher que levantava cinco horas da manhã para lavar roupa no tanque. às sete horas ela já dava o café para a gente, a gente ia para a escola. Ela dava aula de piano até cinco da tarde. À noite, durante a semana, ela dava aula de declamação de inglês. Num período que meu pai ficou deprimido, ela sentou a casa. Minha mãe foi o meu esteio emocional. Na semana anterior que minha mãe morreu, ela teve um piripaque e eu fui visitá-la no hospital. Ela teve um mal súbito, foi internada e voltou o médico e falou, olha, está tudo bem e tal, não sei o que lá. Eu era deputado federal nessa época, eu cheguei de Brasília e eu falei, eu preciso ver minha mãe. A gente sempre ia no sábado, isso era uma sexta. A Lília falou assim, não, vamos amanhã. Eu falei, eu vou hoje. se você não quiser, eu vou sozinho. Ela falou, não, então eu vou com você. Eu fui direto do aeroporto e ela me encontrou lá. Naquele dia, eu deitei com a minha mãe de conchinha, penteei o cabelo dela, falei o quanto ela era amada e ela falava assim para a Lília, você não fica com ciúme? Ela falava, não, dona Rosa, a senhora é mãe dele, pode receber o cafuné dele. No sábado de manhã, eu estava em casa vendo televisão, a minha televisão novinha explodiu. Na hora que ela explodiu, Vilela, veio em mim, a sua mãe morreu e ela pensou em você. Por isso a televisão explodiu. Não deu três minutos, eu recebi um telefonema de um amigo que morava no prédio dela, disse, olha, nós batemos de manhã lá, ela não atendeu, nós arrombamos a porta, ela estava desacordada, estamos indo levá-la para o hospital. Eu sabia que era minha mãe, tinha falecido. Foi a coisa mais dura que eu já enfrentei. Eu fiquei um ano assim, completamente sem nenhuma direção, porque ela era o grande amor da minha vida, a pessoa que me deu sentimento de ser aceito, entende? Ela era a pessoa que me validava em tudo, então, esse foi o tempo mais difícil da minha vida. Imagino. A segunda pergunta é uma coisa que você sendo pastor, eu acho que deve pensar muito sobre isso, a gente vai morrer um dia e espero que demore muito tempo, que a gente faça muitas coisas boas ainda, mas esse vídeo, todas as suas pregações vão ficar para sempre, para a internet, para as pessoas. E o pessoal que voltar daqui 237 anos, se não vier a tribulação, arrebatamento e tudo mais, não sabemos quando vai ser, pode querer saber quais seriam suas últimas palavras, Lamartinho, seu epitágio. As minhas últimas palavras, eu queria citar um grande, um gênio, um grande escritor chamado D.K. Chesterton. Certa vez ele disse assim, olha, quando você está diante de um abismo, só tem uma forma de você avançar, que é dar um passo para trás. Eu chamo isso de arrependimento. As minhas últimas palavras que eu daria para as pessoas é, entrega a vida para Cristo, entrega as suas convicções para Ele, porque não existe plenitude e vida eterna sem Ele. eu gostaria que as pessoas se lembrassem de mim falando do amor de Cristo como o único caminho. Amém. E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida. Pastor, tem dúvida? Muitas. se faz perguntas? Qual? Divide um questionamento que você tem. O inferno é uma delas. Sempre falei para Deus, Deus, eu creio em tudo que o Senhor diz, mas na minha cabeça eu não consigo entender como um Deus que ama tanto pode condenar uma pessoa eternamente ao inferno por pecados que ela cometeu num período de tempo. Eu costumo dizer para todo mundo, eu creio no inferno porque Jesus falou do inferno, mas eu quero crer que tem alguma coisa por trás que vai explicar isso tudo e que vai reconciliar isso. Porque, cara, o pior que eu odeio, se eu quero falar, o Hitler, você quer que ele fique a eternidade no inferno, eu dizer, não, eu quero que ele se ferre muito, muito, talvez uns três milhões de anos, porque para mim é o maior genocida que já existiu. A pior pessoa. A pessoa mais próxima do anticristo que já existiu nesse cara. Ele foi um doce. Então, é isso que eu imagino, ele foi um tipo de anticristo. A Bíblia fala de vários anticristos. Ah, é? Ele foi um deles, sem dúvida. Stalin e outros. E até assim, ficou muito em alta essa discussão, se o comunismo é igual ao nazismo, por conta dessas coisas que vocês viram. Não é igual. O nazismo é a pior coisa que já existiu. É uma coisa tão absurda. Porque o comunismo, você pode dizer, não, tem... O efeito dele... Pessoas que foram comunistas mataram. Nazismo, não. Ser nazista é. O meu objetivo é extinguir uma raça. Essa é a diferença. É a diferença. Porque em nome de Deus também mataram muitas pessoas, em nome de Allah. Muita gente, em nome de uma coisa boa fez o mal. Agora não, o nazismo não. Para ser nazista, você tem que odiar judeus. É, exato. Os judeus, negros, homossexuais, os gipses, os ciganos e tal. Exatamente. Então assim, eu queria que eles tenham raciocínio. quem viveu nessa época poderia estar pensando que estava diante do anticristo e que aquilo era o final dos tempos, não poderia? Com certeza. Teve um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, que era alemão e foi morto, porque ele se levantou tremendamente contra o Hitler. O Schindler, o filho da Hitler. Quer dizer, teve gente que teve noção, mesmo no meio do furacão. Agora, o pior de tudo é que a gente vê que está recrudescendo o antissemitismo. Isso é assustador. O povo judeu, eu amo o povo judeu e amo o Israel. O povo judeu é a única democracia que existe no Oriente Médio. Cara, tem um mistério nessa coisa. A bênção de Deus ali, tem um mistério. Se você pegar o número de patentes que existem no mundo, Patentes? Patentes, de descobertos, como o Waze. Os caras são o segundo país do mundo. Só pede para os Estados Unidos. É. Prêmio Nobel da ciência. Os caras são fora da curva. E o que eles querem é o desejo de sobreviver e viver em paz. Então, assim, o ódio que Hitler tinha pelos judeus só pode ter nascido no coração de Satanás. Com certeza. Mas, às vezes, eu penso, meu Deus, uma eternidade sem nunca ter fim, é uma coisa que a gente não consegue imaginar. Não dá para entender. Então, essa é uma grande dúvida. Mas, se você perguntar o que você prega, eu prego o que a Bíblia diz. É. Até que tenha uma... Embora, existam aqueles que são os aniquilacionistas, como os adventistas, por exemplo, que não acreditam que a pessoa vai ficar no inferno consciente até o fim. Ah, é? Não, eles acreditam que eles vão sofrer um tempo e depois eles vão deixar de existir. Simplesmente deixar de existir. É uma teoria um pouco mais palatável. né? Exatamente. Espero que a gente não esteja lá para saber. Não, não. Em nome de Jesus. Lene, por favor, palavras finais. Palavras finais. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro. Não, esse vídeo tem que se curtir porque o papo que a gente teve hoje, você que chegou até aqui, tem que curtir esse vídeo. Foi demais. Falou de vários vídeos também que eu vou ver depois, então vá lá no canal que é... Lamartine Pozzella com S e dois L's. Então, se inscreva lá também. É isso aí? É isso aí. Obrigado, gente. Valeu. E uma mensagem, em tempos tão difíceis, é tua câmera agora, não olhe para mim, olhe para o pessoal que está lá em casa agora. Meu querido, eu queria dizer para você que nada do que você fizer de bem vai fazer com que Deus te ame um milímetro a mais. e nada do que você fizer de mal vai fazer com que Deus te ame um milímetro a menos. Porque o amor de Deus por você é perfeito e completo. Por isso, entregar-se para Ele não é por medo, não é por um ato de inteligência, mas é um relacionamento de amor. Esse mesmo Dicker Chesterton, ele falou assim, que a sua vida seja menos uma religião e mais um caso de amor. Eu descobri o amor de Jesus e por isso eu vivo para Ele e eu queria te dizer, procure descobrir que vai mudar a tua vida. Obrigado. Amém e obrigado. Até mais. Bom, cara. Obrigado. 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 Obrigado.